A reunião ampliada que nós realizamos, então, proponho aqui que não façamos todo o expediente normal, já que estamos reunidos já há dois dias. Ordem do dia. Item 5.1. Projeto de resolução que fixa os critérios para admissão de novas entidades nacionais no colegiado permanente com a participação das entidades nacionais de arquitetos e urbanistas, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Item 5.2. Projeto de resolução que dispõe sobre procedimento para aplicação das sanções disciplinares relacionadas às faltas ético-disciplinares determinadas no Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Origem à Comissão de Ética e Disciplina. Item 5.3. Propostas de deliberações sobre processo de recursos a autos de infrações. Tem por origem a Comissão de Exercício Profissional. São três itens listados na pauta que foi encaminhada aos colegas. Há uma solicitação também aqui, extra-pauta, de fazermos a leitura do documento resultante da reunião extraordinária realizada pela Comissão de Política Urbana, que tem um texto que vai ser, em princípio, encaminhado aos colegas todos para anotações e aprovação na plenária de novembro, para ser utilizado, formar uma posição do CAO a ser encaminhada à Conferência Nacional das Cidades. Alguma observação? Alguma dúvida? Não? Tudo bem. Então, podemos passar imediatamente à discussão e aprovação da ata da 22ª reunião plenária. Se eu não me engano, a colega Ana Carine tem uma observação. Bom dia, presidente, conselheiros. Presidente, a ata da plenária 21 ficou suspensa na passada em função de um ajuste que eu pedi que fosse feito. E aí nós não aprovamos naquele momento. Então, daquela lá, eu já vi que no Dropbox ela está ok, tem a 21ª com os ajustes solicitados. e na 22ª tem um ajuste que precisa ser feito na linha 361, que eu já encaminhei à mesa. E a redação ficaria sobre a demora da inserção do assunto na pauta da plenária e falou que a matéria foi aprovada na COA. Eu já encaminhei à mesa a linha 361. Sobre a questão da inserção do assunto na pauta da plenária. Não, não é aí, é na anterior. Não é sobre a questão, na 361. É sobre a inserção e sobre a demora da inserção do assunto na pauta da plenária. E aí depois tem e falou que a matéria foi aprovada na COA. A inserção do assunto sobre a demora da inserção do assunto na pauta da plenária. E aí em seguida. E falou que a matéria foi discutida na COA. E não está sendo discutida na COA. É isso. Obrigado, Ana Karine. Alguma dúvida sobre a... Na COA, aí tira o restante. No dia 6 de fevereiro. A conselheira Ana Karine fez uma manifestação sobre a demora da inserção do assunto na pauta do plenário e falou que a matéria foi discutida na COA no dia 6 de fevereiro. Todos concordam? Vamos lá. Colega Jerônimo, bom dia. Agora acho que está. Bom dia, presidente. Bom dia, colega. Eu trago aqui uma informação do colega Paulo Saad, que pede duas retificações nessa ata. De forma, então, que eu apresento, embora não tenha participado evidentemente dessa reunião, esses pedidos de correção. Trata-se do seguinte. Correção do valor percentual do impacto... Qual é a linha? Qual é a linha, Jerônimo, por favor? Não tenho uma informação da linha. Eu não tenho essa informação de qual é a linha. Trata. Vou citar, de qualquer maneira, os dois assuntos. Desculpe, veja só. Essa que nós estamos discutindo é da 21ª reunião plenária. Ah, não. É da 22ª. Não, nós não estamos... Já... Colocou em pauta a 22ª e eu fiz o ajuste. Tanto eu lembrei que a 21ª... Ah, sim. Nós não aprovamos... Desculpe, eu pensei que a sua intervenção... Eu estava com outro problema aqui. Pensei que a sua intervenção já fosse a da 21ª, não era? A da 22ª. A 22ª, foi a passada. Muito obrigado. Então, de qualquer maneira, essa daí se refere, então, à 22ª? Certamente, à 22ª. Agora, é bom saber, pelo menos, qual é o assunto, já que ele não anotou qual é a linha, qual é o assunto, porque, senão, nós vamos ter que suspender, porque, para encontrar... A pauta é um pouco longa, são nove páginas, para encontrar o trecho vai ser difícil. Compreendo. Os assuntos são o seguinte... O valor... Só eu lendo aqui... O assunto é muito desconfortável para mim, evidentemente, que não participei da reunião, eu vou ler a mensagem e a gente avalia o que é possível. Trata-se de dois assuntos. Primeiro, correção do valor percentual do impacto da proposta do voto das vistas, que não é de 54,7. Esse valor não contou com a redução dos salários da faixa superior. O valor do impacto real calculado em seguida pelos assessores da área financeira, deve constar como o percentual do impacto real da proposta. Suponho, portanto, que é uma discussão de valores de salários. Bem, de toda maneira, eu me lembro do assunto, que deve ter sido, quando nós estávamos discutindo, o plano de cargos e salários. do relato de vistas dele, sobre o plano de cargos e salários. Só que, ao que parece, é algum cálculo que ele fez posteriormente que ele quer inserir. Eu sugiro, então, que nós deixemos a aprovação em suspenso, aprovemos o restante do teor e volta na primeira reunião, a de novembro, para discutirmos, então, a inserção que ele solicita, se é algo que ele calculou depois e quer fazer constar na ata da 23ª reunião plenária, ou se é algo que o colega disse e está mal representado no texto, da 22ª reunião plenária. Eu realmente não tenho noção e acho que poderíamos deixar, então, para concluir. É ruim sempre ficar essas pendências, mas, vamos dizer, mesmo as inserções, as correções solicitadas pelos colegas, até aqui todas sempre foram acolhidas, mas precisam ser aprovadas pela maioria do plenário. Então, eu sugiro que o colega Jerônimo reencaminhe o e-mail ou para a presidência ou para a assessoria técnica e, na próxima plenária, já identificado o local e ouvido na degravação, se é correção ou se é algo dirigido à ata dessa reunião, a gente vai fazer a verificação. Pode ser assim? Alguma sugestão? Aprovaremos apenas a da 21ª, que já está... Aprovaremos a da 21ª, então. Está bom? Então, vamos suspender esse ponto de pauta. Por favor, pode colocar a ata da 21ª. Colega Nacarini. Na ata da 21ª reunião, ela, com o ajuste feito pela assessoria, já está ok. Pode ler o ajuste, por favor, Ana Karine, que linha é? Não, agora eu vou ter que ir de volta. Só para relembrar os colegas da reunião passada. Você lembra qual é a linha? Eu acho que ficou em destaque, em vermelho, presidente. Eu acho que pode rolar aí e vai ser identificado. Deixa eu ver aqui. Está em vermelho, na 303. Aumenta um pouquinho aí na tela, por gentileza, Clélia. Isso, está bom. Coloca lá o trecho. Vamos lá. Item 513. A conselheira... É isso todo vermelho, não é? A conselheira Gislaine Saibre informa que o conselheiro César Doffman tem uma proposta de alteração de texto. Faz a leitura do texto proposto. Aspas. O arquiteto urbanístico desempenhar atividade de análise e aprovação de projetos em órgãos públicos. Deverá se considerar impedido de elaborar privativamente projetos de arquitetura, urbanismo e urbanismo no âmbito do órgão público que atua. A conselheira Ana Carine entende que o item precisa de apenas um ajuste. Faz a leitura do texto proposto. aspas. Reticências nos processos em que atue como agente público. Fecha aspas. Entende que, da forma como está proposto, a análise de projeto pode se tornar uma penalidade ao arquiteto que nela atue. O coordenador conselheiro Napoleão Ferreira esclarece que o Código de Ética não poderia ter sido feito como um documento corporativista. Defende a proposta original da comissão e entende que ele não constitui impedimento ao exercício da atividade de projeto, pois ele se refere especificamente aos processos nos quais o profissional atue, colocando apenas um impedimento ético em algo que vem acontecendo e que não corresponde à legalidade. Ponto. Todos concordam? Então, colocando em votação a aprovação da ata da 21ª reunião ordinária do CalBrasil, eu peço que os que estejam de acordo com os termos da ata permaneçam como estão. Os que são contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, aprovada a ata da 21ª reunião plenária. A da 22ª aguardará a próxima reunião de novembro. Muito obrigado a todos. Eu, o próximo ponto de pauta, é a comunicação livre dos colegas conselheiros. Temos um tempo aqui, inclusive comissões que queiram se manifestar também, para haja vista a característica extraordinária dessa reunião nossa, que não vai ter o grande expediente normal. Então, a palavra está com plenários. Que tiverem interesse, por favor. Professor Zé Luiz. Sr. Presidente, eu tenho crédito de palavras. Ontem estava num silêncio completo. E eu pedi a palavra porque o silêncio ajuda muito. Eu, certa vez, estou lendo um livro, aliás, O Som do Silêncio, que não é o filme, é o livro sobre o significado semiológico do silêncio. E ontem nós tivemos uma experiência nesse workshop, que, malgrado a orientação americana, como eu percebi claramente, organizacional, que foi uma experiência que nos deu uma condição muito boa, não para bombar, como foi a manchete de um dos grupos, mas, essencialmente, para sentir que maturidade não se consegue por acaso, e sim por experiência. E o Cal mostrou claramente ontem uma mudança muito forte naquilo que eu entendia e compreendo como objetivo do Conselho. uma das propostas diz arquitetura e urbanismo para todos, e que foi, enfim, a vitoriosa, e que tem um significado aparentemente simples, não é só meras palavras, que é exatamente a mudança de direção daquilo que nós poderíamos considerar a função de um conselho, ou seja, a função social. Eu lembro que um filósofo pernambucano, Evaldo Coutinho, ele dizia que o arquiteto é um ser em outrem. Eu acho que o arquiteto, além disso, é um ser social. E era esta coisa que a gente ainda não tinha atingido por falta desta maturidade, o que é muito natural no Conselho. Veja que não só aconteceu essa mudança para o social, precisamente agora que nós estamos enfrentando uma forte presença das redes sociais, agora em que a sociedade menos validada ao longo do tempo, até pelo próprio arquiteto, ascende socialmente, eu tenho minha formação socialista, e, como tal, eu vejo que o Conselho está caminhando nesta direção e que é uma boa direção. Por outro lado, também, o Conselho mostrou outro procedimento de maturidade, que é aquele em que os grupos se reuniram quase como crianças em colégio. Parecia haver um jardim de infância, todos a se discutir e querer se pronunciar da maneira mais forte, até com uma criança gritando, falando alto, escrevendo, mas exatamente fugindo dos pradões pragmáticos de uma racionalidade excessiva nos sistemas organizacionais. Então, vejam que partiu-se e se deu, eu me lembro da expressão de um colega, deu o baque, ou deu a volta por cima, uma expressão qualquer que dizia, derrubou todo o conceito. Quando, ao invés, como foi proposta do nosso Ormindo, de tratar dos efeitos, se tratou as causas, ou seja, as relações. Então, não se partiu para o resultado, mas para as relações. Enquanto nós não tivemos os conceitos de relação e os conceitos de direcionamento, não nos interessam os detalhamentos. Detalhamentos são situações que acontecem naturalmente pelas dificuldades até da própria transitoriedade do processo administrativo. Então, eu gostaria, usando o direito da palavra, dentro dos três minutos, eu gostaria de dizer que, apesar de adoentado, eu permaneci e vou permanecer até o fim, uma vez que essa segunda grande experiência que eu acompanhei no Conselho, a primeira na Câmara, e a segunda que foi ontem, que aparentemente quase a gente não percebeu, mas ela foi de um significado muito grande. Mesmo porque o que nós precisamos no Conselho de Arquitetura é essa unidade nacional, uma unidade que é conseguida desde o Tocantins, do meu colega junto, até os gaúchos, os Xê. Então, nesse aspecto, eu acho que nós estamos, de certa maneira, em um excelente caminho. Me parece, dentro dessa visão, às vezes nós temos uma posição, às vezes, down em relação às conquistas, porque essa velocidade do tempo de hoje quer que a conquista seja imediata. No entanto, as conquistas são circunstancialmente fundamentadas em um bom alicerce, senão a casa cai. Então, meu caro presidente, o Conselho de Arquitetura está, de fato, num caminho dos melhores, não só no campo geral dessa unidade nacional, mas, essencialmente, naquilo em que nós nos descobrimos criança ontem e produzimos com a beleza com que a criança cria o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, colega professor José Luiz, pela manifestação. Eu queria citar aqui a presença do nosso colega Luciano Guimarães, presidente aqui do Cal Ceará. Desculpe. Está chegando também o presidente Sander, do Cal Piauí, e eu até os convido, vamos dizer, em nome aqui do plenário, que sentem também a mesa de trabalho aqui para facilitar o acompanhamento e, se quiserem participar, das discussões também. Muito obrigado pela presença. Você vai para a gente. Pela ordem, o colega Francisco Oliveira. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Eu vou usar pouquinho da palavra, mas, basicamente, para prestar contas de duas realizações que fizemos na CEP nesse último mês e justificar a realização inconclusa de outra. Como vocês lembram, relatamos aqui no plenário que a CEP havia programado trazer para esta plenária uma minuta inicial da proposta de resolução sobre direitos autorais, no intuito de que fosse dada publicidade dessa primeira versão e aberta a um prazo para contribuições, tanto dos estaduais como das entidades. ocorre que, pela complexidade da matéria e pela exigidade do tempo, essa minuta, ela nos pareceu, mesmo tendo sido feita conforme o estabelecido, nos pareceu ainda carente de alguma fundamentação, de tal modo a se permitir melhor ser apreciado pelos colegas. Comuniquei ao presidente de tal modo que nós reavaliamos o prazo, o tempo, e preferimos, então, concluir essa minuta na reunião ordinária que acontecerá neste mês, daqui a duas semanas, e assim que concluída essa minuta, ao final da reunião, nós divulgaremos entre os colegas por e-mail e reiteramos o pedido de que divulguem e busquem estimular nos seus estados o envio de contribuições. Por outro lado, justamente para trazer uma matéria para esse plenário, nós preferimos fazer, então, a apresentação de três processos a nível de recurso, que são ainda oriundos dos antigos CREA. Então, os colegas Nonato, Paulo Ormindo e Silvio, na ordem do dia, farão a apresentação desses três recursos. E queria, por fim, dar também conhecimento, um rápido conhecimento dos colegas, a respeito do tratamento que a CEP deu à avaliação da proposta inicial de tabela de honorários, que nos foi enviado no início do mês, pelo CEL, através da presidência. A CEP já tinha se debruçado sobre esse assunto no ano passado, inclusive com a relatoria conjunta dos conselheiros Gilmaris Caravonati e César Doffman. Então, nós entendemos, por bem ouvindo, inclusive, a própria Comissão de Política Profissional, de manter esses dois colegas relatando a segunda versão do documento. Por impedimento pessoal, a CPP preferiu indicar o colega Napoleão para, juntamente com Gilmar, fazer a relatoria do assunto. A CPP, antes de nós, fez uma primeira avaliação e entendeu, por unanimidade, que era preferível aguardar que a tabela fosse enviada por CAU completa, uma vez que veio somente o primeiro tomo referente a projetos arquitetônicos e projetos no âmbito da arquitetura. E a Comissão de Exército Profissional seguiu essa mesma linha de entendimento. Então, foi uma avaliação feita pelo colega que a comissão preferiu aprovar por unanimidade. Eu queria deixar claro aos colegas, que certamente sabem do assunto, que não foi uma avaliação definitivamente parcial, foi uma coisa imparcial, foi uma coisa baseada na convicção dos colegas. Nós temos todo o interesse de ver essa tabela o mais rapidamente possível aprovada. Nós acreditamos que seja possível, com muita brevidade, buscarmos caminhos para viabilizar essa aprovação. E tudo o que aconteceu foi decorrente da convicção que os colegas têm e que este coordenador procura sempre considerar e respeitar. Então, somente por essa razão, a SEP propôs à presidência que solicitasse o SEAL que concluísse a apresentação da tabela para que, então, ela fosse, por fim, aprovada. É isso, presidente, as nossas orientações da SEP. Obrigado. Obrigado, colega Francisco. Bom, sobre esse último ponto de pauta, se sou sobre essa última manifestação do colega, eu me sinto obrigado aqui, então, a fazer um comentário. Já que eu, também, como membro do SEAL, também participei dessas discussões, assim como os outros dois conselheiros do Cal Brasil, que participaram também, o próprio colega Francisco e o colega Eduardo Quileto, da SEF. Essa tabela, na maneira como foi aprovada no SEAL, lá foi aprovada por unanimidade. E, quando eu digo por unanimidade, com os votos favoráveis e a alegria do presidente, que não vota, mas que acompanhou toda a discussão ao longo de mais de um ano, e fiquei bastante contente, porque, finalmente, depois de mais de dez anos, teríamos uma tabela unificada, com todas as entidades sancionando essa tabela, ao contrário do que vem acontecendo até hoje, onde nós temos tabelas de sindicato, tabelas de IAB, tabela de departamentos do IAB, tabela da associação de escritórios, enfim, uma balbúrdia de informações que só dificulta o entendimento do que é a contratação de projetos e de um documento que sirva para, inclusive, o solucionamento de causas na justiça. O módulo, primeiro, que foi aprovado na comissão, no colegiado de entidades, se refere à edificação, à arquitetura da edificação, que, segundo a pesquisa que nós fizemos no CEAL, trata de 89,7% dos registros feitos até aqui. São sobre arquitetura de edificação. Naturalmente, resolveria, quer dizer, colocarmos o mais cedo possível essa tabela, até porque ela é citada no Código de Ética também. Enquanto nós não tivermos uma tabela aprovada pelo CAL, fica sem se saber a qual tabela, se referiria à frase no Código de Ética. por isso mesmo, eu havia solicitado ao colega Francisco que relatasse, já que ele acompanhou todo o tempo essa discussão no CEAL, e todos os passos também foram aprovados por ele, que ele relatasse ao plenário na reunião de setembro, fosse distribuída para leitura e anotações, para que, nessa plenária de outubro, pudéssemos já aprová-la e virarmos mais essa página. Eu registro que essa tabela já vai além, esse módulo de edificações já vai além de todas as tabelas, em termos de conteúdo, de todas as tabelas que nós já tivemos no Brasil. Ela não deixa omisso nada que já tenha sido tratado em outras tabelas. E, o que vem adiante, afora os projetos complementares, paisagismo, coisas assim, trata também de projetos urbanos, planos diretores, enfim, trabalhos, projetos que nunca foram tabelados, nunca tivemos uma tabela de referência e, certamente, essa discussão vai se alongar, vai se alongar, vai se prolongar. Eu havia combinado um, vamos dizer, um andamento para nos esforçarmos muito para ver se até a Conferência Nacional do Cal Brasil e o Congresso Brasileiro de Arquitetos já tivéssemos também esses outros módulos discutidos e aprovados um a um, porque cada um deles tem sua complexidade e precisará passar por esse plenário. Entendo que muito dificilmente conseguiremos isso, ainda mais se estabelecendo um estado de animosidade entre o Cal Brasil e as entidades. todavia, sempre confiando no bom senso de todos, eu até tinha evitado trazer esse assunto para o plenário, eu preferi, como na semana que vem tem uma reunião do CEAL, preferi deixar para tratar isso lá, até para ver se é possível que as comissões que apreciaram o documento podem reavaliar o assunto diante dessa argumentação, que, primeiro, ela cobre tudo e mais alguma coisa do que todas as tabelas de honorários que já existiram no Brasil até hoje o fizeram. Segundo, ela trata de um assunto de interesse de 89,7% da categoria profissional. E, terceiro, compete as entidades apresentarem a tabela, o CAL compete aprovar e homologar. Se não houver nenhum despautério, não vejo o problema de se aprovar em módulo como as entidades propuseram depois de mais de um ano de discussão e dificuldade de discutir tarefas como urbanismo, plano diretor, que nunca foram discutidos. Nós não temos nada antes para nos basearmos, ou seja, é uma área mais insegura. Então, eu estou fazendo esclarecimento porque o assunto foi abordado aqui, mas eu vou levar o assunto ao CEAL, tornar a conversar com as comissões envolvidas para ver se conseguimos superar e, quem sabe, reavaliar essas posições. Ponto. O segundo assunto, que já que veio a plenária, eu acho que merece também uma apreciação, é o seguinte, compete à presidência do CAL Brasil a distribuição de matérias. Essa matéria foi distribuída à CEP. obviamente que qualquer conselheiro pode ouvir qualquer outro conselheiro, uma comissão pode ouvir outra comissão, mas eu estranhei de fato que a CEP ou o vice-presidente redistribuísse uma matéria distribuída pelo presidente e desse a prioridade ao voto à outra comissão que não a que foi distribuída pela presidência e depois apenas ter acompanhado o voto da outra comissão. Então, isso também me estranha que tenha sido formalmente feita dessa maneira. Inclusive, foi assim que eu recebi com o voto de uma comissão para a qual não tinha sido encaminhado o assunto, uma comissão especial e a comissão do mérito para a qual tinha sido distribuída e que é representada no CEAL se limitasse a acompanhar o voto. E, em segundo lugar, o relator na segunda comissão, o colega Napoleão, que é um conhecedor do assunto e de longa data, que é participante como convidado dessa segunda comissão, ou seja, ele não tem direito a voto, muito menos de relatar. Então, uma sucessão de irregularidades que, por isso mesmo, eu não tinha pretendido trazer o assunto a plenário. Mas, já que veio, eu me sinto obrigado a fazer esse relato. Todavia, com a melhor das boas vontades possíveis numa situação como essa, que envolve entidades respeitáveis, que têm opinião e que, certamente, a manifestarão, e eu espero que isso não se transforme em um outro contencioso dos tantos que nós já, felizmente, conseguimos superar com as entidades. Espero que o bom senso prevaleça, que as entidades sejam respeitadas, que nós possamos virar mais uma página e sigamos em paz, sem esse tipo de encaminhamento, assim, que, a meu ver, a meu critério, a meu juízo, como conselheiro e como presidente, não contribui. não há defeito do texto apresentado, está sendo devolvido apenas porque foi apresentado como um primeiro tomo de um trabalho. Não há acusação de um erro, como houve na primeira. Havia erro, foi devolvido porque haviam erros. Dessa vez, não foi identificado o erro, mas foi devolvido para mudar o procedimento. Será que isso é a melhor maneira de nós andarmos com o nosso trabalho e nos relacionarmos com as entidades que têm independência? Não são funcionários do conselho? Não são escoteiros? Então, fica aqui esse meu desabafo, essa minha preocupação com esse tipo de procedimento, inclusive administrativo. Bem, pela ordem, o colega Heitor, depois o colega Jerônimo e, na sequência, o colega Napoleão. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. eu vim trazer algumas informações sobre o congresso, aliás, sobre o seminário, perdão, que a CEF do CalBR promoveu, o seminário regional Sudeste-Sul, no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 do mês passado. eu vou dizer que o seminário, os seminários regionais têm tido uma participação crescente e esse, acredito, que superou todas as expectativas. Tivemos a participação de 50, 50 pessoas, representando praticamente todas as regiões do Sul e Sudeste e mais representantes de outros estados da federação. No total de nove CEFs e, no total de 14 instituições de ensino ligadas à arquitetura, entre as quais a UFRJ, a Universidade Federal Fluminense, Faculdade Redentor, UNESA, FAO do Rio Grande do Sul, UNIMEP, Católica Santa Catarina, UNIVATS, Mackenzie, UGB, Estadio Nacional da Colômbia, UNIFLU, Católica de Petrópolis e Estácio de Sá. Bom, os temas são aqueles que os senhores conhecem. São os três grandes temas. O primeiro relacionado a conteúdos curriculares versus atribuições legais. O segundo são assuntos relacionados aos projetos pedagógicos dos cursos de arquitetura. E o terceiro a revisão dos perfis padrões de qualidade no ensino da arquitetura. Nesse seminário, nós mudamos a metodologia. Nos anteriores, nós tínhamos comunicações, algumas comunicações, mas as comunicações eram feitas debates. Nesse, nós dividimos em grupo e eu acredito que o resultado foi bastante profícuo e, enfim, mais significativo do que as metodologias anteriores. o assunto é muito vasto. Então, a gente tem aqui praticamente, acho que, sete ou oito páginas do produto da discussão e a gente não tem tempo de fazer um relato detalhado. Mas, a grosso modo, eu levantaria alguns pontos que, a meu ver, são importantes e que já os colegas já ficam informados sobre o que está sendo consensual nessa discussão e o que está sendo polêmico. sobre o primeiro ponto dos conteúdos curriculares, se reafirmou que o TFG tem que ser realmente um trabalho de síntese, de consolidação da formação, com um tema obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais e, agora que comecei, talvez a gente tenha um... Vou concluir, só concluir. Bom, então está. eu acho que é interesse do pessoal, principalmente quem tem interesse na sala de ensino. E o que é mais importante, eu acho que essa foi uma decisão importante, o TFG, ele tem que se constituir um trabalho de projeto, diferentemente do que é hoje. Isso, apesar de ter uma ou uma outra posição contrária a essa decisão, mas me parece que é uma decisão de ampla maioria. Projeto considerado nas suas diversas possibilidades, tanto de edificação como projeto urbano, como projeto paisagismo, como projeto ligado à restauração ou patrimônio. Mas, de qualquer maneira, é ideia que as diretrizes prevejam que o trabalho de educação seja um projeto e não algumas monografias que são feitas atualmente. E um outro ponto que é fundamental e isso aí é consensual é que as 3.600 horas mínimas, elas devem ser destinadas às disciplinas, a conteúdos curriculares. Hoje, isso não está determinado nas diretrizes e são inseridos dentro das 3.600, o TFG, as eletivas e os estágios. Isso faz com que a carga horária dos cursos fique em 2.600, 2.700. Já que a diretriz não pode alterar a lei de carga horária, mas ela pode estabelecer essas condições e, na prática, a gente ter um ganho de carga horária nos cursos de arquitetura. Uma outra coisa que, para mim, foi até surpreendente e positiva é que surgiu uma proposta que não foi contestada, de que o número das horas de projeto sejam iguais ou maiores do que as horas das disciplinas teóricas. Isso é uma coisa que não havia sido discutida ainda na SEP, mas surgiu como discussão e, enfim, eu avalio como um ponto surpreendente e positivo dessa discussão nesse seminário. E, aproveitando, então, esse aumento de carga horária, qual vai ser as duas diretrizes fundamentais para a gente trabalhar esse aumento de carga horária. Uma é a referência da carta da UIA Unesco e outra são os campos de atuação profissional baseada na lei do CAL. nos perfis e padrões, aí envolve questões mais amplas de recursos materiais, biblioteca, laboratório, projeto pedagógico, corpo docente, etc. E aí eu fico à disposição, o colega que tem alguma dúvida com relação a essas questões, a gente pode esclarecer, já que realmente o tempo não dá para falar sobre todos eles. Obrigado pela atenção. Obrigado, colega Heitor. Pela ordem, colega Jerônimo, na sequência, o colega Napoleão. Obrigado, presidente, caros colegas, conselheiros. A minha manifestação é a respeito desse comentário da tabela de honorários. Entendendo e solicitando na qualidade de representação do Rio de Janeiro, uma reconsideração da decisão da comissão. Porque, colegas, o ótimo é inimigo do bom. Se nós temos uma tabela que cobre 90%, porque é 89,7%, vamos arredondar, 90% das atividades profissionais dos colegas arquitetos. essa tabela que tem origem no Instituto de Arquitetos, foi revisada pelos colegas de outras entidades, no SEAL, e depois apresentada à comissão que apontou a necessidade de revisão. Essas revisões foram feitas. Isso durou o curso de um ano. e os colegas das entidades entenderam, por rever somente a parte das edificações, da arquitetura de edificações, justamente por fazer um trabalho primoroso, um trabalho de precisão, entendendo que esse trabalho ainda não era possível estender aos outros campos de atividade profissional, como o paisagismo, o plano de diretores, e muitos outros menores, menores quantitativamente em atividade, que talvez não estejam nem descritos aqui. Então, a perspectiva agora é de não termos uma tabela publicada, mesmo que restrita à arquitetura das edificações. O ótimo é inimigo do bom. Não teremos nada. E, no mínimo, mais um ano, se for o mesmo tempo que se demorou para aperfeiçoar a tabela no campo da arquitetura das edificações. Mas, se nós entendermos que, em planos diretores, paisagismo, a elaboração dessas tabelas é muito mais complexa, por dificuldade de analogias, a analogia na arquitetura de edificações é muito mais fácil fazer analogia com o hospital já construído. Como é que eu vou fazer analogia de planos? São muito mais complexas essas analogias para colocar numa tabela. Então, nós estamos diante de uma situação de sem data para terminar. O risco de terminar o nosso mandato sem conclusão. De forma que, com esses argumentos, eu gostaria de fazer esse pedido de reconsideração, que eu acho que é sempre um gesto de grandeza humano a gente reconsiderar uma decisão. então, fica aí na qualidade de conselheiro, porque eu tive a oportunidade de participar como convidado há um ano atrás dessa reunião do CEAU, em que se decidiu isso, fazer só a parte das edificações, com a participação dos conselheiros do CalBR e com decisão lâmine disso. Agora a gente vai dar um passo enorme atrás, um passo que não será um atraso inferior a um ano, podendo ser muito mais, porque aí, depois de terminar o paisagismo, o urbanismo, pode aparecer novas, respeitosamente, mas com ínfimas atividades quantitativas. Existem muitas outras atividades pequenas, em termos de quantidade de participação de colegas e contratos, não menos importante, é claro, mas essas atividades são inúmeras, o arquiteto faz, avaliação de imóveis, vistorias, agora tem a autovistoria, então nós vamos incluir a autovistoria, por exemplo, na tabela, quer dizer, vamos incluir isso, porque é uma atividade profissional, e até outras atividades poderão surgir. Então, a gente tem que se decidir. E aí, esse apelo, colegas, eu acho que a reconsideração dos colegas da comissão, o tempo já esgotou, eu agradeço... Colega presidente, uma questão de ordem. Pois não, não se trata de uma resolução do CAU-BR, se trata de uma resposta a uma consulta feita a CEAL. A CEAL não decide nada. Quem decide é este conselho. Este ponto não surgiu para debate neste conselho. depois deste conselho discutir e decidir é que será encaminhado. Terá o seu devido encaminhamento. Nós precisamos evitar que este atrito artificial entre as entidades e o CAU-BR aconteça. E é o que está acontecendo. Eu acho que o colega presidente poderá pautar este tema em uma próxima reunião para trocar ideias. Nós não temos nenhum interesse em atrito com as entidades. As entidades fundaram este colegiado aqui, este conselho. Então, para que o caminho seja retomado, eu pediria ao presidente que pautasse em uma próxima plenária para trocar ideias a respeito disso. Pode ser que a gente concorde com os módulos, pode ser que a gente avance em relação a outros conceitos, mas no sentido da troca de ideias. Não se trata de reconsideração e sim do encaminhamento mais robusto e tranquilo. Obrigado, Miguel. Respondendo à questão de ordem, a intenção original tinha sido essa. Todavia, como veio uma deliberação adversa por parte das comissões, então, eu preferi nem incluir essa discussão no conselho diretor nem no plenário para tentar, vamos dizer, pedir que as comissões de fato reconsiderassem, porque se as comissões reconsideram, aí já vem o plenário com outro voto. Aí não tem esse tipo, não teria esse tipo de discussão. Se não reconsiderar, aí sim teremos que ou devolver para o CEAL e deixar que o CEAL reencaminhe, vamos dizer, com a sua independência das entidades, ou trazer a plenário para discutir a deliberação das comissões. Mas o colega tem razão e eu agradeço pelas observações sábias aqui. Colega Jerônimo, quer concluir? por mais esse tempo. Professor Miguel Pereira, não tratei de litígio de quantidade nenhuma, apenas em relação a uma necessidade da categoria. Eu acho e entendo que o assunto não está sendo votado aqui, apenas comentado. Fiz um apelo para que a comissão reconsiderasse a sua decisão divulgada pelo próprio coordenador, que apresentou, então, a decisão da comissão aqui há pouco. Eu só fiz esse apelo para que ele reconsiderasse e que os colegas conhecessem essa argumentação. Mas, longe de mim, pretender insuflar algum atrito, de forma alguma. Ao contrário, é em nome da convergência e da colaboração que eu fiz esse apelo. Obrigado. Obrigado, colega Jerônimo, pela ordem, colega Napoleão, e, na sequência, o colega Arnaldo. Na fala do Napoleão, eu vou pedir, então, para encerrar as inscrições para que possamos entrar na ordem do dia. Eu não queria nem entrar no método dessa discussão sobre o manual de contratação. Esse é um assunto que deverá entrar em pauta. Só informando, claramente, a recomendação que a Comissão de Exército Profissional estabeleceu por unanimidade não é de devolução do documento, mas de cobrança de saber quando que o calendário vai ser estabelecido para que as outras etapas sejam também avaliadas. Então, nós não estamos devolvendo documento nenhum. O Nonato pode até confirmar que é da comissão comigo, estava presente nessa reunião, e a decisão foi nesse sentido. A comissão, inclusive, chegou a aprofundar avaliação, simulações em relação aos valores, tudo mais, e a comissão não devolveu o documento. A comissão espera que o CEAU, na próxima reunião, semana que vem, apresente este calendário para os dois segundos módulos, segundo me foi informado, são mais dois módulos que viriam, para que a gente tivesse a segurança de estabelecer, ao final de todo um processo, um documento que seja compatível com as atribuições amplas que os arquitetos têm, e que nós entendemos que a sinalização de uma tabela aprovada em só uma parte, daria margem a daria margem a uma interpretação de que os arquitetos não teriam certas atribuições. Nós estamos hoje com problemas, a presidente do CARO Paraíba, inclusive, denunciou que arquitetos na Paraíba estão sendo autuados pelo CREA da Paraíba em obras, na atividade de execução de obras. Estabelece os fiscais do CREA a ideia de que o arquiteto não tem atribuição para a execução de obras. Então, são coisas desse tipo que nos levou a essa preocupação. Quanto à questão da minha participação nessa comissão, eu queria só colocar o seguinte, que já representei a comissão, inclusive, se assim, há alguma irregularidade na minha presença lá, a pedido do presidente do coordenador Doffman, que não podia ir, em uma reunião que aconteceu em Belém, eu, junto com o colega Nonato, e agora em Fortaleza, em Fortaleza, vai ficar apenas eu pela comissão para representá-la numa reunião regional marcada pelo mesmo coordenador, conselheiro Doffman. E na reunião passada, o conselheiro Doffman não esteve presente para coordenar a comissão, porque ele teve uma tarefa de fórum pessoal, a sua participação no Conselho Superior do IAB. Então, é assim, eu tenho trabalhado nessa comissão, tanto quanto tenho trabalhado na comissão de ética, tenho feito muitas propostas e encaminhados muitos projetos dessa comissão, e feito muitos relatos, não foi só esse, e creio até que a minha participação tem sido até imprescindível, dado ao quórum da comissão, muitas vezes, para garantir esse quórum, e dado também essas tarefas que eu tenho assumido por essa comissão. Quer dizer, viajei mais por essa comissão do que pela comissão de ética ultimamente. Então, nesse sentido, se há alguma irregularidade, presidente, em relação ao regimento interno, da minha participação, eu queria que fosse observado e que realmente, se o ato foi nulo, que seja realmente anulado, do ponto de vista da sua legalidade, e assim eu posso até me retirar dessa comissão, se for esse o caso. Bom, mas eu não queria tratar desse assunto, queria tratar de outro assunto que me preocupa. Me preocupa a possibilidade de não realizarmos a nossa conferência nacional em Fortaleza no período de abril. Me preocupa por quê? Porque existe uma questão de resolução desse conselho em relação à locação do espaço no centro de eventos. Então, essa questão está em aberto, não sei como é que se resolve isso. A comissão de ética teve uma compreensão, um esforço por unanimidade. Na última reunião, a gente teve que enxugar o nosso orçamento para dispor de um recurso, e esse recurso foi disponibilizado à presidência para se fazer essa prestação lá, esse pagamento. Mas, eu sei porque eu sou membro e sou militante do IAB, Departamento do Ceará, e sei que dentro do Departamento do IAB, Ceará, existem pessoas que acham que o Congresso deveria ficar com todos os espaços e questionam, inclusive, a disponibilidade dos espaços para a conferência. Então, me preocupa por quê? Porque nesse processo, eu falei com o presidente do IAB, o presidente Odilo, por telefone, e conseguimos adiar o pagamento desta locação até o final do mês, mas existe uma pressão de alguns militantes do IAB para que esses espaços, ao invés de ser o setor que ficaria para a conferência, sejam ocupados pelo próprio Congresso. Quer dizer, ao todo, são oito espaços e são três para a conferência, mas a ideia é essa, e, nesse sentido, há uma pressão desses militantes do IAB de o IAB pagar logo essa conta e ficar com todos esses espaços. Então, estou colocando isso como uma preocupação, porque, se não acontecer no Congresso, ela deverá acontecer em outro local. Napoleão, me dá uma parte, Napoleão? Não, Napoleão, nós tivemos na nossa reunião, foi alocado esse recurso, não foi pago ainda os espaços, não? Era uma pressa tão grande ligando para a comissão para disponibilizar esse recurso e ainda não foi pago essa parte do recurso, não? Bom, a informação que eu tenho é que não, até ontem, a informação que eu tenho do presidente Odila é que nós estamos com esse espaço lá esperando o pagamento. Bom, então, essa é a preocupação que eu queria externar em relação à conferência, não é? E, assim também, eu creio o seguinte, nós temos que manter o nosso relacionamento político com as entidades, com os profissionais, não é? Com todos os segmentos que acompanham a profissão, mas também temos que manter a nossa independência em relação às opiniões e às pressões de todos os lados. Nós temos que manter a nossa autonomia do conselho em relação a essas pressões, não é? Quer dizer, eu já sei até e me causou um certo desapontamento, uma desilusão em relação a certas coisas, que certas em plenários de entidades já se lança candidaturas para a presença do CAL, já se estigmatiza conselheiros que são contra tal ou tal entidade, entende? Esse tipo de pressão não colabora para o crescimento, a grandeza das nossas tarefas. eu, sinceramente, estou muito decepcionado com tudo isso. Obrigado, colega Napoleão. Me desculpe com os colegas de não ter interrompido, vamos dizer, o colega usou mais de duas vezes o tempo, mas como era uma resposta ao comentário da presidência, preferi, e me desculpe com os colegas por ter esticado o tempo, mas, naturalmente, ao final das inscrições eu vou fazer um comentário sobre a questão regimental e sobre a questão levantada pelo colega Luiz Afonso. Colega Arnaldo. Bom dia. Eu estive na Câmara dos Deputados interessado profissionalmente e pessoalmente em participar da audiência pública a respeito da legislação sobre paisagismo e foi razoavelmente concorrida essa audiência com participação do pessoal da BEA, participação da presidente Eliane Ezevino da Associação Nacional de Paisagismo e todos fizeram suas exposições, o presidente da BEA fez quase com uma aula sobre paisagismo e a nossa participação vamos dizer a participação em defesa do arquiteto paisagista eu acho que mais uma vez se enfraqueceu nessa nessa exposição e nessa audiência. valeram muito os esforços do Sérgio Magalhães na sua fala que foi assim firme mas sereno e diplomata colocando a questão cultural acima de todas as outras ele fez uma 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 é fazer uma correspondência entre as duas entidades que estariam brigando ali no plenário mas ele conseguiu unir isso tudo eu acho que foi a fala mais significativa de todos que ocuparam mas não nem por isso nós deixamos de sermos de sermos achados de corporativistas está certo bateram forte está certo no aspecto que o arquiteto dá ao paisagismo e em nenhum momento se colocou a coisa no âmbito da questão que é uma discussão direta do que a lei como essa lei foi concebida quais são as falhas dela quais são as vantagens dela então fica uma discussão quase que pessoal então uma defesa frágil de todos que tirando a do Sérgio Magalhães eu gostaria de ressaltar isso outra defesa que foi feita que foi muito procedente foi do Gilson Paranhos que estava lá presente também e que nos ajudou num raciocínio ou num desenvolvimento de raciocínio como o tempo foi muito curto tal a gente não fez uso da palavra mas eu estava lá mais como observador e passar isso para essa plenária porque continua ainda aquele fantasma de sermos achados de corporativistas e eles colocam a resolução 51 da qual eu colaborei como carrasco dessa situação então eu gostaria de ver quem se interessa sobre esse assunto e fazer um documento estudar mais profundamente essa questão para que isso não seja jogado debaixo do tapete que não está embaixo do tapete as pessoas dos paisagistas de outras formações estão muito ativos está certo e vão nos instigar até termos uma uma posição assim que nos nos tranquilize era isso que eu tinha relatado só uma parte para corrigir não foi a Béa foi a BAP no início ele falou a Béa desculpa desculpa só para fazer a correção é o nervosismo do tempo aquela luzinha acesa ali que obrigado Arnaldo ainda podia convidar a Béa também então muito obrigado apenas para justificar aqui ao plenário o Cal Brasil foi convidado para participar dessa audiência pública também como participou da anterior sobre paisagismo também nós participamos diretamente na companhia de presidentes de outras entidades desta vez o Cal Brasil preferiu se fazer representar pela ABAP que não havia sido convidada então nós como estava coincidindo com o primeiro dia da nossa plenária ampliada então eu preferi participar da plenária ampliada conduzir os trabalhos da plenária ampliada e solicitar que a presidente da ABAP representasse o Cal Brasil solicitei a ela inclusive que fizesse referências à a a regulamentação da profissão que essa lei que está em discussão de autoria também do deputado Ricardo Isar no nosso entendimento desregulamenta a profissão de paisagista que já está regulamentada pela lei 2378 de arquitetura paisagística e então por isso que eu não estive lá mas na anterior eu estive como estive recentemente na discussão sobre design de interiores também onde se ensaiou essa essa acusação também de corporativismo por parte dos arquitetos mas eu acredito que ao final ficou dissipada essa 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 acusação até porque não cabe ao conselho fazer a defesa corporativa da profissão é a questão da defesa da sociedade e do interesse da sociedade então naquele caso eu acho que ficou bastante claro bem não tivemos mais inscritos na fala do colega Napoleão eu preciso esclarecer então depois eu desculpe Cláudia eu pensava que não tinha mais inscritos eu já ia prestar conta do que foi aqui cobrado pelo colega Luiz Afonso na sequência eu faço colega Cláudia bom dia a todos eu só queria reiterar as palavras aqui do conselheiro Miguel em relação a essa questão da discussão em si desse ponto de pauta levantado aqui pelo conselheiro Jerônio pelo presidente nós ainda não estamos discutindo a matéria regimentalmente as comissões trabalham para o plenário então eu gostaria de ver esse assunto debatido aqui no plenário pelos conselheiros eu reitero que a minha disposição era de evitar trazer uma discussão desnecessária entre o CAL e as entidades daí a intenção de primeiro dialogar com as comissões mas o assunto veio a plenário eu acabei obrigado a me manifestar agora ao colega Napoleão a questão do regimento geral nós sabemos que ele tem algumas necessidades de correção talvez essa seja uma então se for o caso o próprio colega poderá encaminhar uma solicitação de alteração do regimento geral a presidência fica numa situação complexa porque tem obrigação de seguir o regimento ou de solicitar o seu cumprimento quando ele estiver sendo descumprido então mas de qualquer maneira há diversos pontos de omissão e talvez de equívoco no regimento que possam ser aperfeiçoados e o próprio plenário que deve aperfeiçoar enquanto ele tiver válido a gente tem que segui-lo infelizmente muitas vezes para tristeza até da própria presidência sobre a questão levantada pelo colega Luiz Afonso eu fico na obrigação de esclarecer também e permitam-me reportar ao apoio que o CalBrasil deu ao congresso da Federação Panamericana de Associações de Arquitetos onde o próprio plenário aprovou o repasso de recursos para aquele congresso realizado também pelo IAB então o plenário aprovou o repasso de um determinado valor e recomendou que a presidência também alugasse espaço e oferecesse algumas outras presenças lá no sentido de colaborar com a própria realização daquele congresso e assim a presidência fez a documentação está toda disponível um conselheiro inclusive já solicitou essa documentação para revisar nós encaminhamos e tudo sempre com clareza e transparência como sempre temos feito no caso específico da conferência sobre o risco dela não se realizar essa presidência tem se atirado com unhas e dente para poder levar adiante a ideia que foi aqui posta que no nosso entendimento é positiva na medida em que reforça a própria realização do congresso realizando a conferência dentro do congresso e não em oposição ao congresso como alternativa ao congresso nesse sentido inclusive não havia sequer uma resolução do plenário sobre a realização da conferência então como as comissões não propuseram a presidência chamou para si a responsabilidade e elaborou a resolução que foi discutida na plenária passada ainda no decorrer da plenária nós estávamos redigindo a resolução discutimos houve uma série de contribuições aprovamos a resolução até para viabilizar a realização da conferência porque não tinha resolução nenhuma até a reunião plenária passada então por iniciativa da presidência temos agora uma resolução determinando e possibilitando e sobre o repasso de recursos de verdade há uma solicitação de antecipação de 130 mil reais o colega Luiz Afonso a comissão de ética num gesto de desprendimento de fato retirou 130 mil reais do seu orçamento que estava previsto para esse ano e colocou à disposição da presidência agora obviamente não é a comissão o colega Luiz Afonso que determina para onde vai esse recurso então antes não tinha recurso agora tem e o plenário vai poder autorizar para isso eu distribuí como sempre costumo fazer distribuí para a comissão então está na mão da comissão de política profissional que propôs a realização do congresso a proposta está na mão da própria comissão de política profissional e da comissão de finanças e eu espero que o quanto antes encaminhe inclusive se encaminharem com antecipação e houver a anuência de todos e as comissões de mérito podemos até arriscar uma resolução de referendo para antecipar não ter que esperar até outubro como já fiz em outras ocasiões consulta as comissões de mérito havendo unidade nas comissões a presidência assume o risco da decisão de referendo mesmo envolvendo 130 mil reais está esclarecido colega Luiz Afonso presidente eu não falei que a comissão decide para onde o dinheiro vai não esse é um engano não sei o que eu não falei eu falei o seguinte houve um pedido de pressa para a gente fazer o estudo para ver se tinha condições de a gente retirar esse dinheiro da comissão de ética porque tinha que pagar o adiantamento tinha que ser pago adiantado nós fizemos esse esforço não disse que a comissão é que decide para onde vai o recurso eu só perguntei se não tinha sido pago se não vai ser pago esse adiantamento então futuramente esse dinheiro vai ter que voltar para a comissão de ética bom isso é outra discussão mas de fato eu não poderia repassar esse recurso a meu critério até gostaria tanto porque descrevi aqui eu mesmo tomei para mim a decisão de fazer elaborar uma minuta um projeto de resolução sobre a conferência e trouxe para cá porque não havia então a presidência não pode ser acusada de negligência nesse assunto pelo contrário muito pelo contrário a presidência tem dado extrema atenção a essa solicitação já fui inclusive ao Ceará para antecipar e poder ter uma opinião sobre o espaço essa coisa toda para prestar o plenário tenho evitado viajar ao extremo mas fui lá com a parte ao colega Napoleão questão eu só em termos de encaminhamento eu conversei com o candidato da comissão de finanças conselheiro Roberto Simon e ele inclusive já se adiantou em termos do parecer que foi entregue a conselheira Cláudia Pires segundo ele me falou em relação a essa questão então em relação a comissão de finanças a coisa está encaminhada mas a comissão de política profissional o nosso coordenador César Doffman encontra-se no exterior inclusive não participou da reunião anterior da comissão e nem não sei como é que vai ser e o coordenador adjunto que é o conselheiro Gilmar também não esteve nesta plenária e não está presente então quer dizer não teria como digamos assim crer essa comissão de política profissional estabelecer algum relator alguma decisão sobre esse caso até a próxima reunião da comissão que vai ser daqui a um mês então eu acho que aí é um problema dentro de encaminhamento para essa comissão de política profissional eu informo colega Napoleão para a reunião da comissão será daqui a 10 dias e a presidência ciente quer dizer que acompanha a movimentação dos conselheiros ciente que o colega César Dorfman está em Cuba encaminhou o processo ao coordenador adjunto que é o colega Gilmar Scarabonati foi encaminhado com todos os documentos em meio eletrônico então não se preocupe que a presidência não está fazendo nenhuma operação padrão muito pelo contrário estamos tendo a preocupação de encaminhar corretamente para que seja viabilizado em tempo e com um mínimo de segurança para evitar questionamentos de outra ordem posteriormente infelizmente quer dizer já se estabelece esse tipo de esclarecido está esclarecido colega presidente eu queria fazer uma observação uma comunicação muito pequena eu havia pensado quase me preparado para fazer o relatório da comissão de relações internacionais das suas últimas atividades como nenhuma outra comissão procedeu assim a nossa comissão vai se abster porém promete fazê-lo por escrito e distribui antes da próxima plenária para todos os concedentes obrigado colega Miguel inclusive se me permitir viu Miguel eu gostaria muito de participar pelo menos no expediente da próxima reunião da CRI por assuntos que estão em curso e que eu acho que merecem muito apreciação preliminar da comissão bem colegas colega Laércio uma questão de encaminhamento com relação a essa essa oportunidade da comissão de política profissional eu proporia isso estive consultando o doutor Medeiros aqui da possibilidade da gente extraordinariamente convocarmos a CPP a comissão de política profissional para a gente dar os devidos encaminhamentos não esperando a próxima reunião daqui a dez dias porque nós temos aqui pelo menos os representantes eu, Nonato tenho o representante o título suplente do Gilmar colega Luiz Delbrando Luiz Delbrando e sim eu acho que até o Napoleão também o Celso Costa acho que deve estar por aí também então acho que a possibilidade então eu gostaria de consultar os membros da comissão da gente fazer uma extraordinária ainda no dia de hoje para dar os encaminhamentos mais urgentes possíveis nessa questão perfeito se os membros presentes da comissão assim entenderem a documentação pode ser solicitada aqui através da mesa de apoio porque como eu disse existe e-mail eletrônico os últimos documentos então poderão verificar tem o orçamento tem o orçamento geral tem os mapas dos espaços e tudo então está à disposição se a comissão assim decidir basta procurar a mesa a mesa se comunica com a assessoria técnica da comissão de política profissional para obter a colega Daniela de Martini também está a par do assunto e poderá contribuir ok obrigado senhor presidente bem pela ordem passamos ao item 5.1 projeto de resolução que fixa os critérios para admissão de novas entidades nacionais do colegiado permanente com a participação das entidades nacionais de arquitetos e urbanismo SEAL eu passo ao colega Anderson por gentileza o coordenador da comissão de organização e administração para apresentar o vamos dizer o tratamento eu sei que o colega doutor Fernando que está como relator da matéria mas eu convido aqui o coordenador da comissão para dar início à discussão bom dia senhor presidente colegas conselheiros e colegas arquitetos que nos assistem eu vou solicitar ao colega conselheiro Fernando Costa membro também da comissão de organização que faça o relato dessa dessa matéria aqui em plenário pois foi ele o relator dessa dessa proposta lá na dessa matéria lá na comissão de organização por favor Fernando pois não como meu coordenador pedindo é uma ordem bom na verdade eu fui relator dessa matéria desde da plenária do dia 9 de maio quando o assunto chegou a essa plenária eu fiz pedido de vista com o compromisso de trazer na plenária imediatamente seguinte um relato com a proposta de de encaminhamento para a a elaboração de uma resolução que tratasse do assunto da inserção de novas entidades no SEAL na plenária do dia 2 de junho eu apresentei esse relato foi aprovado aqui por unanimidade na plenária no qual nesse relato eu encaminhava com uma proposta de resolução para ser discutida na COA essa proposta foi discutida ainda no mês de junho no dia 20 de junho na reunião da COA que apreciou a proposta de regimento modificou a proposta aprovou por unanimidade na COA e encaminhou para o jurídico para vir a plenário o jurídico fez algumas observações pertinentes e que mudavam alguma coisa até na na forma da resolução e achou por bem encaminhar de volta a COA isso aconteceu no mês de agosto mas a COA não teve espaço naquela reunião que ela analisou quatro regimentos de caos não deu para vencer a pauta e agora em setembro também não teria espaço para a gente abrir uma brechinha na hora do almoço não almoçamos um dia comemos só pão de queijo e resolvemos esse relato agora no dia 27 de setembro e está vindo agora para apreciação do plenário o relatório e voto aprovado lá na COA então eu vou ler aqui o relato que foi aprovado lá e em seguida a gente passa para a leitura da resolução então trata o presente processo de deliberação plenária aprovada na 19ª reunião ordinária do CalBR que encaminhou para o exame de deliberação da COA proposta de resolução que fixa os critérios para admissão de entidades nacionais no colegiado permanente com a participação das entidades nacionais de arquitetos urbanistas do SEAL e da outras providências o processo teve origem com requerimento encaminhado pela Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação ASBAI solicitando sua inclusão no SEAL após discussão o plenário acatou voto de pedido de vista que apresentou uma proposta de resolução encaminhando para análise da liberação desta COA assim como para análise da assessoria jurídica do CalBR para pronunciar-se a respeito da legalidade e forma da proposta de resolução considerando a necessidade de regulamentar os critérios para a inclusão de novas entidades nacionais no SEAL considerando a proposta de resolução encaminhada através da deliberação plenária número 19 de 1901 de 2013 voto foi recomendar a aprovação da proposta de resolução em anexo que fixa os critérios de admissão da entidade nacionais do colegiado permanente com participação das entidades nacionais da arquitetura de urbanismo e da outras providências daí depois das sugestões de alteração encaminhada pelo jurídico a plenária acertou a COA traz esse projeto de resolução para discussão aqui bem uma intervenção rápida colega Fernando colegas que estão no café eu chamo a atenção que nós vamos entrar em regime de discussão da resolução que trata do SEAL o procedimento é o de costume conforme o colega Fernando fizer a leitura anotaremos os destaques e na sequência os discutiremos na ordem então eu peço que os colegas que estão no café que sem que vamos dizer sem prejuízo do desjejum que fiquem com ouvidos atentos e se houver necessidade de destaque avisem a mesa em prestígio ao trabalho realizado pelo colega Fernando Costa e a comissão colega Fernando obrigado presidente bom então resolução número tal de 2013 que fixa os critérios para a admissão de entidades nacionais no colegiado permanente com a participação das entidades nacionais de arquitetos e urbanistas SEAL e da outra providência o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil CAU-BR no uso das competências previstas no artigo 28 inciso 2 e 10 da lei número 12 378 de 31 de dezembro de 2010 e nos artigos segundo inciso segundo terceiro inciso quinto e décimo quarto e nono inciso primeiro e décimo quarto do regimento geral aprovado pela resolução CAU-BR número 33 de 6 de setembro de 2012 de acordo com a deliberação adotada na plenária ordinária número 23 realizada no dia 25 de outubro de 2013 considerando que o artigo primeiro da lei 12.378 de 2010 estabelece que o CAU instituirá o colegiado permanente com a participação das entidades nacionais dos arquitetos urbanistas para colega Chico destaque no primeiro considerando para tratar das questões de ensino e exercício profissional segundo considerando que o regimento geral do CAU-BR aprovado pela resolução CAU-BR número 33 de 2012 ao reglamentar a composição do colegiado permanente com a participação das entidades nacionais dos arquitetos urbanistas e CAU estabeleceu que dele participariam como membros efetivos as cinco entidades nacionais fundadoras do Colégio Brasileiro de Arquitetos e como membros honorários da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo FENEA considerando que o citado regimento geral estabeleceu que a admissão de outras entidades nacionais de arquitetos urbanistas seria definida em normativa específica do CAU-BR considerando o interesse de integrar o CAU declarado por entidades nacionais que agregam profissionais atuantes em campos de atuação da arquitetura e urbanismo resolve artigo primeiro essa resolução fixa os critérios e procedimentos para admissão de entidades nacionais no colegiado permanente com a participação de entidades nacionais de arquitetos urbanistas CEAL instituído nos termos do artigo 61 da lei 12.378.2010 e do artigo 7 do regimento geral do CAU-BR aprovado pela resolução do CAU-BR número 33 de 6 de setembro de 2012 artigo segundo o ingresso de entidades nacionais como membro do CEAL será liberado pelo plenário do CAU-BR ouvido da comissão de organização e administração do CAU-BR artigo 3 para efeito dessa resolução considera-se entidade nacional a sociedade civil ou entidade sindical representante de profissionais de atividades ou de campos de atuação profissional da arquitetura e urbanismo expresso na lei número 12.378.2010 está aqui colega Chico artigo 3 artigo 4 destaque para mim também Cláudia P quanto a forma de associação a entidade nacional é considerada e aí vem três formas de entidade nacional inciso primeiro federada quando constituída por departamentos ou entidades associativas de profissionais de âmbito estadual aí fazendo um parênteses como é organizado por exemplo o IAB ou o FNA associativa destaque inciso primeiro colega Chico associativa quando seu quadro de associados for composto por pessoas físicas ou jurídicas aí no caso de associação se diretamente é a entidade destaque também como é no caso a Bé ou a a a destaque no inciso segundo também ou similar inciso terceiro de ensino quando o congregador docentes instituições de ensino de arquitetura e urbanismo parágrafo primeiro será considerada entidade nacional federada aquela entidade que tem unidade regional filiada concede em pelo menos cinco unidades da federação sendo no mínimo uma por região política do país e com instâncias deliberativas compostas exclusivamente por profissionais em situação regular no caos destaque no parágrafo primeiro colega Napoleão parágrafo segundo será considerada entidade nacional associativa aquela entidade que tem representação em pelo menos dez unidades da federação sendo no mínimo cinco associados em cada unidade da federação e garantindo no mínimo uma representação em cada região geopolítica do país com instância deliberativa composta exclusivamente por pessoa física ou jurídica em situação regular no caos destaque para o colega Napoleão inciso segundo e francisco parágrafo terceiro será considerada na cidade nacional de ensino aquela entidade que congrega instituições de ensino superior cadastrada no caos em pelo menos cinco unidades da federação sendo no mínimo uma em cada região geopolítica do país e instância deliberativa composta exclusivamente por profissionais em situação regular com o caos destaque no parágrafo terceiro conselheiro francisco para ser admitida como membro do ceal a entidade deverá inciso primeiro protocolar requerimento de ingresso como membro afetivo no caos acompanhado de documentação comprobatória da situação informada no requerimento inciso segundo ser considerada entidade nacional federada associativa ou de ensino conforme os critérios do artigo quarto inciso terceiro ter estatuto e alterações devidamente registrado no cartório ou ofício competente destaque destaque colega Cláudia inciso quarto comprovar o efetivo estabelecimento funcionamento estabelecidos em um período de carência mínimo de três anos inciso quinto ser representante de profissionais de arquitetura e urbanismo ou campo de atuação profissional expresso no parágrafo único do artigo segundo da lei 12.378 de 2010 inciso sexto receber do plenário do calber aprovação do seu requerimento artigo sexto o requerimento do ingresso como membro efetivo do Cial deverá ser acompanhado de seguintes documentos autenticados na forma da lei inciso primeiro ata de reunião de fundação da entidade registrada no cartório ou ofício competente inciso segundo estatuto e alterações vigentes registrado no cartório ou ofício competente destaque no inciso segundo do colega Chico eu vou ter que fazer um destaque posso no inciso primeiro aqui fazer uma lembrança aqui adiante por favor inciso terceiro ata de eleição da atual diretoria registrada no cartório ou ofício competente inciso quarto comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas da secretaria de receita federal do Brasil e inciso quinto comprovantes do efetivo funcionamento como pessoa jurídica e da prática de atividade de acordo com os objetivos definidos em seu estatuto de forma contínua durante os últimos três anos imediatamente anteriores à data do requerimento conforme segue a linha a atas de reuniões e de assembleias contendo registros de atividades relativas aos objetivos definidos no estatuto da entidade assinada pelos diretores ou associados b demonstrativo de execução de atividades voltada para a valorização profissional como a promoção de eventos de punho técnico cultural ou intercâmbio com outros órgãos e entidades similares c convênio firmado com entidades públicas ou privadas visando a valorização profissional e ou d informativos boletins ou revistas publicados pela entidade além de outras peças que também comprovem as atividades desenvolvidas no período parágrafo único para fim da comprovação do efetivo funcionamento conforme dispôs no inciso quinto deste artigo a entidade nacional deverá apresentar cinco documentos para cada um dos três anos anteriores à data do requerimento autenticados na forma da lei artigo sétimo considerados membros são considerados membros fundadores do SEAL as entidades nacionais referidas no inciso quarto e oitavo do parágrafo primeiro do artigo 154 do regimento geral aprovado pela resolução número 33 do calber de 2012 as quais são signatárias do manifesto sociedade brasileira de 8 de junho de 1998 através do qual firmaram o compromisso de constituir-se no colégio brasileiro de arquitetos e urbanistas e que vieram a constituir a composição original do SEAL com primeira reunião ocorrida em 6 de janeiro de 2012 parágrafo primeiro as entidades nacionais referidas no capo desse artigo são associação brasileira de arquitetos paisagistas BAP associação brasileira de ensino de arquitetos urbanistas Bé associação brasileira de história de arquitetura ASBÉ federação nacional de arquitetos urbanistas FNA instituto brasileiro de arquitetos direção nacional IAB parágrafo segundo integra o colegiado permanente como membro honorário com direito a voz e sem direito a voto a federação nacional do urbanismo FNA essa resolução entrevigou na data de sua publicação alguma consideração adicional colega Fernando não vamos aos destaques então vamos lá destaques então pela ordem primeiro considerando colega Francisco Oliveira durante a leitura do primeiro considerando o colega fez referência ao artigo primeiro da lei eu estou vendo que ali consta 61 talvez tenha sido só um equívoco de leitura eu pedi o destaque para confirmar se de fato é 61 então sendo assim está resolvido é 61 adiante artigo terceiro colega Francisco Oliveira e colega Cláudia Pires pela ordem colega Francisco Oliveira 61 como está escrito 61 61 61 61 é 61 com certeza artigo terceiro pela ordem colega Francisco Oliveira depois Cláudia Pires tanto no artigo 61 da lei que trata sempre o colegiado como colegiado de entidades de arquitetos e urbanistas não faz referência de arquitetura e urbanismo assim arquitetos e urbanistas como também o fato de que nós temos usado sempre a expressão arquitetos e urbanistas e não profissionais visto que se trata de uma categoria uniprofissional eu tinha feito aqui uma proposta de redação que se o colega permitiu leio a pequenininha e aí a gente optaria por um ou outra aí eu peço que digite aí pode ser? rapidamente para os fins previstos no artigo 61 pode até colar a primeira parte é o substitutivo? sim seria o substitutivo mas para não emendar eu preferia colocar do lado certo aí depois de eu vou ler e você faz a adequação para os fins previstos no artigo 61 da lei 2378 2010 para os fins previstos no artigo 61 da lei nº 12.378 2010 considera-se entidade não essa parte já está escrita ela tem que aproveitar não, não está não mas ela tem que aproveitar tem razão para os fins previstos no artigo 61 da lei nº 12.378 vírgula de 2010 vírgula considera-se entidade nacional considera-se entidade nacional de arquitetos e urbanistas já tem ali isso já tem ali basta apagar o trecho entidade nacional de arquitetos e urbanistas entidade nacional de arquitetos e urbanistas a sociedade civil ou organização sindical eu estou evitando repetir entidade que esteja em conformidade com o disposto no artigo 4 desta resolução e aí o artigo 4 define o que é entidade quais as possibilidades pode apagar o restante sim pode apagar o restante e arquitetos e urbanistas nós temos escrito com letra minúscula diferente de arquitetura e urbanismo é isso obrigado obrigado colega Francisco colega Cláudia eu acrescentaria depois da sociedade civil privada e sem fins lucrativos na verdade a natureza dessas entidades é essa eu acho que tem que ficar ressaltado qualquer sociedade civil depois de urbanistas Cláudia não a sociedade civil privada e sem fins lucrativos sim então pode incluir com outra cor aí por favor o colega Francisco incorpora também e sem fins lucrativos e sem fins lucrativos me permite uma parte eu aprendi isso num debate que houve na discussão do estatuto IAB é que se colocou sem fins econômicos em vez de ser sem fins lucrativos eu não sei exatamente o motivo dessa mudança mas é uma mudança que está ligada a essa questão de dizer que não tem nenhum tipo de interesse sem fins econômicos a colega Cláudia acolhe? pode ser então substitui por favor se todos concordam se confunde lucro com sustentabilidade da entidade é só esse problema mas acho que por não ser lucrativo tem que ser deficitário relator me permite Cláudia a questão de sem fins lucrativos lucrativo é aquela sociedade que distribui lucro sim senhora se ela não distribui lucro entre seus associados ela é sem fins lucrativos o relator por favor bom eu acho que a proposta do Chico vai bem até o momento ali que fala em conformidade com o disposto do artigo 4 o disposto do artigo 4 fala apenas na constituição da entidade quando na verdade o artigo original ele falava os campos de atuação que ela representa não pode ser uma sociedade que represente uma coisa que não esteja ligada à atividade dos arquitetos urbanistas entendeu? com a colocação do artigo 4 original 3 então o original 3 que com relação às atividades ou campo de atuação da arquitetura e urbanismo expressa na lei que está expressa no artigo 2 da lei quer dizer a atuação da arquitetura e urbanismo então no final ali Chico se você acatar isso eu acho que fica perfeito ou organização sindical entidade sindical que esteja em conformidade com os campos de atuação profissional definido na expressa na lei de 2013 recorta o de cima o final do de cima desde campos de atuação campos de atuação profissional isso contra o C aí bota ali contra o V e riscaria então o aí eu acho que fica perfeito com o desde com o com o disposto ao artigo 4 10 vamos ver o que é que vai riscar ali ou o Fernando o que é que vai apagar Fernando Oi por favor o que é que apaga ali que esteja apaga em conformidade o sindical que esteja em conformidade com o disposto aí apaga no artigo 4 desta resolução apague por favor esteja de em conformidade com em conformidade com com os campos de atuação com os isso certo então a leitura para os para os fins previstos no artigo 61 da lei 2378 2010 considera-se entidade nacional de arquitetos urbanistas a sociedade a sociedade civil privada sem fins econômicos ou organização sindical tira entidade sindical por favor ou organização sindical não tira entidade sindical entidade sindical isso entidade sindical organização sindical que esteja em conformidade com os campos de atuação profissional da arquitetura e urbanismo expresso na lei 12 mil na mesma lei né na citada lei ou qualquer coisa assim né o relator está de acordo com essa redação estou de acordo qualquer forma na redação final dessa lei ou desta ou na citada isso aqui eu acho que é a redação final da revisão correta nesta lei não seria nesta porque nesta seria neste regulamento não nesta lei citada no artigo é nesta mesmo é nesta com dois S nessa lei citada né ou na lei citada na lei citada fica melhor na citada lei citada com C lei ponto o relator está de acordo os colegas todos o colega Francisco o nosso campo de atuação já é tão amplo tão vasto né a gente tem ali na resolução 21 a gente viu ali tanto de quantidade de coisa que a gente tem se não se incluir ali realmente não é pra não é pra estar com a gente né tá bom bom então se todos concordam nenhuma 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 ressalva então pode riscar o que está tarjado de amarelo não apaga não deixa só taxa é isso e deixa em preto o artigo terceiro já como acolhido pode tirar a citação ali a citação dos dois conselheiros e vamos embora é pro próximo artigo artigo 4º inciso 1º colega Francisco Oliveira presidente é só pra destacar que a terminologia utilizada pra caracterizar a entidade nacional ela muda com essa proposta que foi acolhida pelo relator então ele passaria a ser o inciso 1º federada quando constituída por departamentos ou unidades associativas de arquitetos urbanistas em vez de ser profissionais então isso aí vai se repetindo nos incisos seguintes somente isso substituir profissionais por arquitetos urbanistas só isso a relatoria acolhe a mesma coisa no artigo no inciso 2º colega Francisco então pode fazer a mesma correção no inciso 2º jurídicas de arquitetos e urbanistas físicas ou jurídicas de arquitetos e urbanistas tem mais algum queria queria presidente uma questão de esclarecimento pois não colega Cláudio como ficam as entidades mistas de alguém pensou nisso na hora da 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 redação dessa resolução como as entidades mistas pois é a intenção foi já que a gente está ampliando o colégio de entidades por essa resolução normalmente fatalmente as entidades mistas de arquitetos e engenheiros quererão fazer parte desse sim irão querer quero esclarecimento sobre isso irão querer mas a resolução foi no sentido de permitir aquelas que congregam arquitetos urbanistas mais na frente vai falando no seu corpo mais na frente vai falar sobre isso a composição das entidades podemos ir adiante vamos adiante aí mesmo Cláudio em todos os três incisos está se referindo a associativa de arquitetos urbanistas não estadual arquitetos urbanistas não fala em entidade mista certo pode tirar a tarja amarela esses itens já estão ajustados parágrafo primeiro só mais um ajuste por favor se o relator tiver de acordo eu estava propondo aqui uniformizar a linguagem e utilizar sempre assim federada quando constituída por associativa quando constituída por pessoas físicas jurídicas de ensino quando congregar docente constituída por docentes e instituições de ensino por que quando congrega docente e instituições de ensino não significam que seja exclusivamente isso eu imagino que o seu entendimento é que seja exclusivamente isso portanto acho melhor constituída por usar sempre a mesma expressão nos três incisos então vamos escrever lá pode tirar então seu quadro associativo tira seu quadro aí pode tirar de associados for composto pode tirar de associados for composto constituída por constituída por isso por arquitetos e na sequência recorte e cola isso por favor presidente só um esclarecimento a ABAP como é a Béia a ABAP ela tem seu corpo arquitetos e agrônomos ABAP não ABAP não ABAP só arquitetos paisagistas bom estritamente eu conheço um agrônomo não é é a ANAP aliás ANAP não ANP Associação Nacional dos Paisagistas que congrega agrônomos pessoal de jardinagem etc e também arquitetos a ANP mas a ABAP é exclusivamente de arquitetos paisagistas eu vou confirmar se eu tiver enganado aqui eu divulgo mas com quase absoluta certeza é isto inclusive viu a própria denominação Arnaldo é Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas mas se por acaso o colega tiver alguma outra informação por favor nos avise a tempo colega Arnaldo primeiro colega Arnaldo perdão os agrônomos que fazem parte da ABAP é um tipo muito abstrato quase de associados ou de filiados ou de convidados são apenas observadores e isso não sei se ainda permanece no estatuto porque o estatuto foi acabou de ser mudado da ABAP exatamente por coisas desse tipo o Instituto de Arquitetos inclusive tem também sócios honorários não arquitetos tem arquitetos honorários estudantes também mas não são estudantes não são do quadro deliberativo exatamente vamos lá vamos adiante parágrafo primeiro colega Napoleão em relação a esse parágrafo primeiro diz respeito às regiões não é isso eu creio que é complicado a gente estabelecer um critério por região porque as regiões brasileiras são definições geopolíticas às vezes muito difícil de você estabelecer como uma possibilidade territorial geográfica imaginemos a região norte por exemplo é quase a metade do território brasileiro a região nordeste são nove estados também podemos dividir até em três regiões distintas a região sudeste a região centro-oeste a região sul eu creio que elas são mais apropriadas a serem tratadas como região mas se você considerar digamos assim uma entidade que tenha associados em nove estados no caso nordeste como exemplo apenas essa entidade ela está em um terço da federação e no entanto não seria considerada por esse critério uma entidade nacional porque está em nove estados mas em uma mesma região então creio que esse critério da região poderia ser retirado sem prejuízo da intenção organizativa não é alguma outra colega relator bom presidente esse tema ele realmente é chave da resolução porque existe esse tipo de interpretação e essa proposta está dessa forma até pelas referências que a gente tem de formatos anteriores que a gente participou então no colegiado nós participava via a BFNA no antigo sistema tinha uma entidade lá nacional que só tinha associações no estado de São Paulo no interior do estado de São Paulo então era uma entidade nacional mas só tinha associado no interior do estado de São Paulo só tinha entidades federadas a ela era uma federação nacional de entidades que só existiam no interior de São Paulo então assim foi uma forma se o plenário achar que deve mudar em algum algum desses critérios irá mudar mas aí foi a proposta que chegou depois de muita discussão na comissão inclusive assim o colega Anderson veio me perguntar que se havia consultado o CEAU essa proposta eu levei não no CEAU mas na reunião do CBA mostrei aos presidentes das entidades e houve contribuições e ficou acordado mais ou menos isso não que isso vai influir mas só para saber que as entidades não estão alheias a essa a forma como essa proposta está sendo encaminhada colega Laércio talvez no sentido de dar um encaminhamento à preocupação do conselheiro Napoleão e tal acho que das dificuldades de ter a representação formal entre os estados mas não regionalmente eu encaminharia eu encaminharia no sentido de pelo menos três regiões eles tivessem formado então eu encaminharia nesse sentido em vez de cinco encaminharia três que eu acho que contemplaria a preocupação do conselheiro Napoleão também e eu acho que daria essa característica nacional também porque tem a maioria da maior parte das regiões colega Francisco o que disse o colega Laércio se aproxima muito do que eu pretendia dizer e vou dizer na época da elaboração do regimento geral nós tínhamos nos aproximado da posição de propor 10 representações em 10 estados em duas regiões geopolíticas distintas eu naquele momento não havia convergência em relação a essa decisão e preferimos deixar essa matéria para um normativo posterior como forma de evitar que a aprovação do regimento ficasse comprometida naquele momento mas eu acho que Napoleão levantou um aspecto muito importante se você tem 10 unidades federadas representadas você tem 40% do país em número de unidades da federação o que é muito claro que nós poderíamos ter excessos como o colega Fernando levantou agora há pouco uma entidade que existe somente no estado isso é um extremo o outro extremo a meu ver é exigir uma representação em todas as unidades geopolíticas do Brasil então me parece que em princípio falar em 10 unidades da federação bastaria a mim me atenderia plenamente e se forem 10 não pode ser em um estado em uma região geopolítica só porque a maior região geopolítica é o nordeste com 9 então se forem 10 já implica no mínimo duas regiões geopolíticas daí eu acho que ficaria resolvido se nós simplesmente mantivéssemos as 10 unidades da federação e sem fazer referência ao número de regiões geopolíticas é o que eu deixo como proposta pela ordem há outras inscrições aqui então colega Jerônimo na sequência Cláudia Pires e Napoleão colega Jerônimo bom eu acho que está claro que é um colégio de entidades nacionais então é preciso que ela tenha uma representação mais ampla do que meramente numa região apesar do nordeste ser um estado com 9 unidades da federação 9 estados é uma região seria uma entidade regional Napoleão me permite aí a contestação uma entidade que preenchesse 9 estados do nordeste é um estado é uma entidade exatamente regional não uma entidade nacional como também no caso de São Paulo São Paulo pela sua população pelo seu poder econômico pode ter uma quantidade de associados imensa mas vai ser uma entidade estritamente estadual e São Paulo tem uma população de arquitetos que é 40% da população de arquitetos nacionais mas isso não habilita uma entidade paulista a ser uma entidade nacional eu acho que o entendimento da entidade nacional é relativo à extensão do território nacional por isso acho que a participação em cinco regiões proposta originalmente pelo relator é muito razoável agora se quiser diminuir isso um pouco mas não abstrair dessa ideia das regiões brasileiras que é exatamente as nossas riquezas regionais que fazem a nossa nação a nossa nacionalidade é fundamentada na riqueza das nossas regiões na diversidade das nossas regiões do Rio Grande do Sul ou Amapá então eu acho que uma entidade nacional tem que abranger o território se ela for uma entidade regional ou estadual ela vai ter participação no CEAL respectivo por exemplo São Paulo uma entidade que exista no estado de São Paulo vai ter uma participação no colégio de entidades de arquitetos urbanistas do CREA do local São Paulo ou do CREA se for obrigado obrigado colega Cláudia Pires eu queria também apoiar aqui a decisão da relatoria em relação a essa questão do nacional mas perguntando já aí na concepção dessa resolução o intuito foi ampliar o colégio de entidades não é estabelecer um critério para acolher porque existem outras entidades estritamente de arquitetos como a ASBAI a ANPARC ANPUR ANPUR é mista mas se se adequar à situação de direção poderia ser também enfim há outras entidades e certamente surgirão no futuro para evitar o constrangimento que aconteceu diante da solicitação da ASBAI o plenário decidiu então estabelecer uma resolução que oriente a análise de qualquer entidade que já exista ou que venha a surgir e que tenha interesse em colaborar com o SEAL mas então eu vou encaminhar uma opinião em relação à questão de manter o que está no texto original ou seja a representatividade por região independente dessa concepção de que uma região tem mais ou menos estados federativos eu acho que isso não está não vem ao caso nessa questão aqui agora eu gostaria de encaminhar por manter e agora eu fiquei em dúvida ali em todas elas principalmente porque é composta exclusivamente por profissionais em situação regular no CAL como que o CAL vai fazer vai fazer a perição na hora que ela entrar ele vai fazer vai pegar o número de associados e vai vai checar se essas pessoas são é a necessidade disso mesmo é a minha minha se eles são acessos urbanistas eles são obrigatoriamente registrados registrados é na realidade só um instantinho só um instantinho espera aí vamos pela ordem aqui para não nos perder então a tua proposta é que fique apenas com portos exclusivamente por profissionais registrados no CAL é essa tua proposta registrados no CAL só um instantinho Anderson é nesse mesmo ponto então vamos lá colega Anderson depois eu vou passar a palavra para os outros inscritos colega Anderson não é só para complementar um pouco a discussão da da colega Cláudia a situação regular é que nos garante que ele é um profissional ativo porque ele pode ser formado em arquitetura e urbanismo não se registrar no conselho então ele não tem situação regular para trabalhar e se associar na entidade há uma compreensão de que valeriam o número de profissionais registrados nas entidades aqueles que estivessem regular com o conselho é uma compreensão mas a questão que ela coloca é se nós vamos ter que então sair fazendo a verificação vamos dizer no tempo regularmente se todos estão em dia e tal essa coisa toda olha ela tem que apresentar dentro da documentação a lista de associados dela e eu não vejo dificuldade nisso se todos têm a lista associada com o número do conselho eu vou fazer uma apoderação em relação a questão que a gente já levantou em outras vezes desculpa está presente pois não a pessoa pode se formar em arquitetura e urbanismo querer militar politicamente na profissão não querer exercer ou não pode está bom tudo bem a proposta da colega é uma proposta de alteração no texto em vez de em situação regular registrados no cal é isso não é Cláudio sua proposta é essa composta exclusivamente então tudo bem então aditiva em vez de profissionais em situação regular exclusivamente por arquitetos e urbanistas pronto então escreve em vermelho aí por favor antes de por arquitetos e urbanistas deixa entre parênteses em vermelho para a gente seguir na discussão deixa entre parênteses em vermelho por favor tá pela ordem pela ordem colega Miguel Pereira obrigado colega presidente eu quero fazer a minha intervenção nesse ponto primeiro declarar que é uma homenagem ao grande economista e pensador brasileiro Celso Furtado que foi quem propôs em 1962 a criação das cinco regiões geoeconômicas do Brasil que existem até hoje e agora aqui nós discutimos as cinco regiões geopolíticas que correspondem às cinco regiões geoeconômicas propostas por Celso Furtado quando pensou organizar e planejar a economia brasileira em planos trienais e quinquenais não é eu penso sim que esse caráter nacional de uma entidade que queira entrar no nosso conselho precisa ter compromisso geográfico sim vejam bem porque que nós fizemos o censo dos arquitetos para os políticos para quem a gente tem mostrado esse mapa eles têm ficado encantados com essa nossa iniciativa não é como que tem tanto poder político e persuasivo e persuasório como se quiser não é em função da necessidade de tudo ser nacional ao invés de estar concentrado principalmente numa região ou num estado vejam bem o critério do percentual qualquer entidade nacional que se organize no estado de São Paulo por percentual será nacional porque lá estão não são 40% 51% dos arquitetos brasileiros estão em São Paulo lá são os numerologistas lá tá bom tá bom não vou discutir mas é muita gente né a gente imagina como é muita gente então eu penso que se uma entidade que tenha numa região geopolítica do Brasil não é uma representação em vários estados em dez estados como é o nordeste não é que se empenhem em criar outras representações em outros estados de outras regiões como diz essa esse mapa aqui do censo dos arquitetos que é o grande desafio do conselho de arquitetura e urbanismo é esse mapa não é e nós temos dito para os políticos brasileiros que nós não queremos uma política do como a do mais médicos porque nós estamos nos nos adiantando e dizendo que queremos colocar arquitetos em outras regiões do país com um trabalho de persuasão e de indução de políticas públicas junto a todas as prefeituras brasileiras é por aí a representação nacional significa isso é uma ação política também não é só a presença física do arquiteto num determinado estado numa determinada cidade essa aí fica a minha homenagem ao Celso Furtado e acho que o Brasil é feito de regiões geopolíticas geoeconômicas e para ser nacional tem que ter representação no mínimo em três dessas regiões é isso colega Miguel estava gesticulando aqui é porque também algumas vezes que eu fui em debates em São Paulo alguns colegas lá dirigentes até lá em São Paulo de entidades ou do educal citam 50% na verdade não é a região agora nós sabemos até então nós não sabíamos mas hoje nós sabemos hoje que nós somos uma uma profissão poderosa como o colega Miguel costuma nos lembrar mas a região sudeste inteira a região sudeste inteira tem aproximadamente 54% 53,8% o estado de São Paulo tem a vultuosa quantia de percentual de 33% que já é muito 33% é muito mas não é mais da metade só é porque agora nós podemos afirmar com com segurança então em privilégio ao Rio Grande do Sul está assim Napoleão pela ordem o colega Celso e na sequência o Napoleão e aí vamos para o encaminhamento por favor Celso obrigado presidente aqui quem fala é o Celso roubado Miguel então na verdade eu tenho acostumado a olhar o Brasil numa divisão geopolítica porque não representa os costumes não representa a cultura e sim as cinco regiões eu procuro ver a Serra do Mar a Amazônia o Planalto Central e o Pandanal então essas regiões tem aí uma cultura cada uma tem uma cultura diferenciada tem uma cultura própria de forma que qualquer coisa que nós fizermos é importante estar atento a essa cultura que nos une não é o outro lado do Rio que vai me tornar diferente na música por exemplo de Goiás ou mesmo de São Paulo do interior de São Paulo a região do Planalto Central é uma região que tem características próprias e que tem acima de tudo possibilidades de discutir as suas coisas de uma forma mais rápida uma pessoa da Amazônia discutindo no Planalto Central tem certeza que terá dificuldades eu acho que essa questão de dizer que no mínimo cinco regiões e que essas cinco regiões sejam essas regiões do Planalto Central Pantanal Amazônia e aí por diante é o que eu penso obrigado colega Celso bom tínhamos inscrito o colega Napoleão e eu não tinha percebido aqui a solicitação da colega Cláudia Pires e Chico e aí eu peço que encerremos e vamos para os encaminhamentos que temos colega Napoleão eu queria antes afirmar colega Miguel Pereira que com todo respeito a capacidade intelectual do Paraíba no Céus Furtado eu sinceramente sou dos que não concordam plenamente com a estratégia da Sudene com a estruturação dessa definição geopolítica de nove estados que historicamente a Bahia para o Maranhão a relação que tem em termos de processo de formação sócio-histórica é a mesma que tem da Bahia com o Rio Grande do Sul não há entre Maranhão e Bahia uma identidade regional possível a não ser por uma estratégia geopolítica não é de estabelecer os nove estados que naquele período dos anos 60 50 de maior área de pobreza a preocupação para evitar um processo separatista isso está muito claro no documento da Cepal e nas colocações do Grande Céus Furtado eu acho que essa solução está ultrapassada tanto é que hoje instituições como a Sudene não conseguem se reerguer e instituições que dizem gerir a intervenção federal em uma região de nove estados também não conseguem mais porque os estados as unidades federativas históricas se impuseram eu não me considero nordestino embora alguém queira estigmatizar-me dessa maneira eu me considero cearense e represento aqui o meu estado a minha unidade federativa dentre as 27 que estão aqui representadas e nós não temos instâncias representativas regionais nas nossas entidades nacionais de arquitetos muito menos nesse conselho então não há cabimento dizer que uma entidade que se organiza porventura que venha se organizar em nove estados um terço da federação seja uma unidade regional simplesmente porque o estigma da região nordeste foi estabelecida nos anos 50 nesse país em um processo que já está ultrapassado nós estamos em outra fase da urbanização brasileira não é e quero crer que uma entidade que tenha em sete estados região sul-sudeste não é e outra que tenha em nove estados quero crer que essa que tem nove estados esteja mais representada em relação a nossas unidades federativas eu tenho esse critério de regionalização para mim não faz sentido mesmo porque as nossas entidades fundadoras todas as cinco nenhuma delas tem organização de caráter regionalizado então não há nenhuma instância assim digamos regional nas entidades a unidade federativa política desse país o senado nacional a câmara de deputados federais toda está representada por estado esses estados tem uma origem histórica na formação do território e da cultura brasileira e assim são e assim são autônomos nesse sentido do pacto federativo então eu creio que nós devemos reproduzir esta realidade política no nosso sistema de organização profissional daí eu creio que o critério de regionalizar regionalizar a ascensão de uma entidade no céu não faz sentido para nós é isso que eu defendo obrigado Napoleão então vamos lá colega Cláudio na sequência encerrando o colega Chico e vamos para o encaminhamento que bom que eu falei depois do Napoleão eu vou falar justamente o contrário eu acho que a gente tem que sim reforçar essa questão da região até para poder fortalecer a representatividade se eu vou falar de um plenário feito por entidades nacionais paulistas então nós não precisamos fazer colegiado que represente a federação São Paulo representa a federação todas as vezes podemos até ir embora a gente põe aqui vários paulistas deliberando sobre a política nacional de arquitetos e eu não tenho nada contra os paulistas diga-se de passagem só para ficar claro aqui mas o que eu estou falando é que a gente tem que reforçar se a gente quer na verdade uma interiorização se a gente quer partir do modelo que foi o ultrapassado como disse o colega Napoleão e ampliar esse modelo levando o arquiteto até aquele local onde não existe arquitetos hoje é no mínimo assim uma covardia nós deixarmos as regiões sem menor representatividade em termos de percentual de arquitetos hoje como disse nosso censo relegados a um segundo plano e não considerarmos que ele é parte de uma federação então se uma entidade quer realmente se fazer representar em todo o território nacional ela tem que se batalhar para estar presente em todo o território nacional com qualquer dificuldade que elas tenham e tem dificuldade a gente sabe disso mas esse esforço tem que ser um esforço contínuo colega Francisco é só para destacar mais uma vez que na minha opinião aqui ninguém se manifestou em renunciar ao caráter nacional da entidade que vem a se integrar ao CEAL todos aqui estamos defendendo isso o que está com alguma diferença de posição é o que caracteriza uma entidade como centro nacional eu acho que o Napoleão fez um depoimento que para mim resolve plenamente é de que qualquer referência ao caráter nacional ele não passa há muito tempo ele não passa se é que em algum momento passou pelo Estado do Brasil pelas divisões regionais elas são muito mais frases em qualquer aspecto da vida nacional que nós tenhamos quer dizer não precisamos nos ater a esse tipo de referência para identificar qualquer tipo de entidade como nacional ou como estadual porque são as duas referências fortes que se tem é a unidade federativa que é o Estado e a unidade e a federação como um todo que é o país o caráter de regiões é um caráter frágil isso a meu ver não está presente então é considerar que uma quantidade de unidades da federação representadas dão a condição de ser nacional é o que está posto a meu ver seria por exemplo muito mais frágil você colocar cinco unidades da federação representadas cada uma numa região geopolítica portanto todas as regiões é muito mais frágil do que ter dez unidades da federação representadas independentemente da quantidade de regiões então eu realmente acho que estabelecendo como quarenta por cento das unidades representadas que são dez no país dá seguramente um caráter nacional nós ninguém trata por exemplo um evento que envolve dois ou três países como um evento que não seja internacional se tiver mais de um país já é considerado um evento internacional e por fim eu queria já me adiantando ao que eu pedi como destaque no parágrafo segundo é a simetria do grau de exigência que se tem entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo quando ele está falando em representação de associados em dez estados com cinco apenas com cinco associados então você tem um critério extremamente rigoroso no primeiro e extremamente frouxo no segundo então em vista desse conflito dessa assimetria eu queria concluir defendendo que nós estabelecêssemos dez estados sem referência a quantidade de regiões porque aí já consta no mínimo duas vamos lá vamos por partes aqui para tentar tentar resolver a questão aqui primeiro não, nós tínhamos encerrado aqui deixa eu só sintetizar aqui o que nós temos primeiro e aí eu já vou consultando aqui o relator porque se houver acordo a gente já vai eliminando porque foram muitas propostas num único parágrafo primeiro a relatoria acolhe o que está entre parênteses em vermelho no lugar do que vem a seguir exclusivamente por arquitetos e urbanistas ponto em vez de profissionais de situação regular no cálculo ok já pagaria em situações então tudo bem pode pode riscar isso riscar depois de tudo que foi discutido aqui sobre regiões etc 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 eu pergunto aqui aos que propuseram que tem várias propostas diferentes várias propostas diferentes e e o relator então eu consulto se na questão de regiões e unidades da federação se atenderia a todos se poderia convergir a seguinte proposta três regiões por que três regiões seria um número imediatamente superior a metade das regiões né três regiões e nove unidades da federação por que nove um terço da federação arbitrariamente um terço das unidades da federação né é uma vamos dizer para não chegar a dez de cinco enfim para ter um critério qualquer que possa ser explicado mesmo que todos eles acabam sendo aleatórios né quer dizer metade o número imediatamente superior a metade das regiões três regiões e nove estados que seria um terço das unidades da federação presidente esse item realmente foi o que mereceu a maior discussão em todas as instâncias que a gente passou porque qualquer decisão aqui será arbitrária porque vai ter que ser árbitro nesse momento né e a minha proposta era mais ou menos na direção da que o senhor fez que era juntar a proposta do Laércio quando o Chico e fazer a mesma coisa só que justificando agora por que não dez e nove teria uma justificativa formal né então ficaria será considerada a entidade nacional federada aquela entidade que tem a unidade regional filiada com com em pelo menos dez nove estados distribuído e no mínimo três regiões geográficas do país teríamos acordo assim colega Napoleão eu mantenho a minha proposta por uma questão de princípio do que foi dito aqui em relação a esse critério regional então foi acho que ficou claro a minha posição de alguns a respeito de negarmos esse critério de regionalização certo então a sua proposta Napoleão eu mantenho a proposta que o conselheiro Antônio Francisco levantou em dez estados da federação cem regiões certo bom mas ótimo tudo bem temos duas podemos convergir para essas duas propostas então porque aí fica mais fácil de decidir a primeira proposta da relatoria acolhida pela relatoria nove três regiões que é um número imediatamente superior a metade das regiões do país e nove unidades da federação que corresponderia a um terço das unidades da federação é a proposta da relatoria juntando vamos dizer alterando o seu próprio relatório e a seguinte proposta dos colegas Francisco e Napoleão que seriam dez unidades da federação e sem referência a regiões geopolíticas podemos reduzir essas duas então e votar então vamos lá então eu vou consultar por contraste então os colegas conselheiros então como as duas são aditivas alteram o texto então eu vou primeiro acolhida pela relatoria primeiro atenção colegas em regime de votação primeiro ao que foi acolhida pela relatoria três regiões e nove unidades da federação os colegas que estiverem de acordo com essa proposta por favor se manifestem levantando o braço e mantenham para fazer a contagem um dois três vamos lá por favor mantenham um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze doze por favor apoia doze votos os que são a favor de dez unidades da federação e sem referência à região por favor se manifestem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez então dez votos abstenções nenhuma abstenção então doze a dez então permanece o texto alterado que vamos dizer conforme foi acolhido pela pela relatoria vamos então ajustar por gentileza Sileide será considerada entidade nacional associativa aquela que pode tirar entidade nacional associativa ah não está em cima será considerada entidade nacional federada federada aquela que pode tirar a entidade aí pode tirar isso aquela que tem que que houve ali aquela que tem unidade regional aquela que tenha unidade regional filiada aquela que que tenha unidade regional filiada concede em pelo menos nove estados não seria regional né Fernando unidades filiadas concede porque se não dá um entendimento equivocado ali aquela que tem unidades estaduais ou qualquer coisa unidades filiadas né concede em pelo menos filiadas pode tirar regional filiada concede concede em em pelo menos nove estados nove unidades da federação nove unidades da federação distribuídas em no mínimo não está escrito já se leia por favor já está escrito nove entre parênteses nove sendo no mínimo em um terço em três perdão em três três eu acho que ficaria mais claro distribuídas em no mínimo no mínimo três regiões geopolíticas regiões geopolíticas do país e com instância deliberativa composta exclusivamente por arquitetos urbanistas ponto no lugar de sendo no mínimo distribuídas por distribuídas no mínimo em no mínimo em distribuídas no mínimo distribuídas no mínimo em três três regiões geopolíticas e com instância deliberativa composta exclusivamente por arquitetos urbanistas pode tirar o último trecho taxado também por favor se leite isso pronto isso agora tudo preto tiro parênteses por favor e vamos adiante então na próxima o parágrafo segundo pela ordem primeiro o colega Napoleão depois Francisco depois Cláudia Pires parágrafo segundo por favor Napoleão é quanto a questão do número na verdade eu achei o número muito exíguo de associados imagine é uma entidade que teria praticamente uma diretoria sem nenhum outro filiado então eu creio que esse número é muito pequeno para se justificar uma entidade por unidade federativa então eu proponho que se aumentasse esse número acho que pelo menos é um critério que fosse um percentual relacionado ao número de arquitetos registrados no estado então a gente poderia pensar assim um percentual que fosse do número de arquitetos registrados naquele estado e aí seria uma coisa mais representativa quanto ao percentual eu coloco aqui a discussão para chegarmos a um consenso no caso de saber esse número percentual seria esse mas creio que seria mais um critério assim percentual em relação ao número de registrados em cada unidade federativa aí vai ser complicado vamos lá 5% está maluco só em São Paulo 3x5 15 mil 1.500 nenhuma entidade tem nenhuma das entidades tem nem a mais antiga por favor pela ordem o colega Francisco na sequência o colega Cláudio minha fala eu até já antecipei um pouco quando fiz o último argumento na discussão do parágrafo primeiro em relação a simetria do que respeita ao grau de exigência que se coloca entre considerar nacional a entidade constante do parágrafo e no outro eu acho que houve um rigor muito grande do primeiro e agora uma tolerância muito maior então eu estou propondo o seguinte não pensei como Napoleão em fazer referência a um percentual porque eu acho que também o percentual é um critério muito complicado por exemplo se é difícil você exigir um percentual de 5% no estado como São Paulo que daria em torno de 1.500 1.800 arquitetos mas 5% em Roraima dá 3 arquitetos então se você colocar um critério de 1% em Roraima dá menos de 1 arquiteto é difícil você pensar em percentual então assim por uma questão de coerência com o que está sendo aprovado no parágrafo anterior eu estou propondo colega relator o seguinte seria cumulativamente necessário ter uma representação formada por 20 profissionais em 9 já que foi o número de federações estabelecidas em 9 unidades da federação e em 3 regiões geopolíticas do país e explico porque 20 porque se 20 venha a ser difícil num estado com um pequeno número de arquitetos mas não é obrigatório ter representação em todos os 27 estados então seguramente você tem dos 9 maiores estados uma quantidade que 20 arquitetos realmente é uma quantidade muito pequena se você tiver uma associação com menos do que isso eu até duvido da sustentabilidade financeira dela então eu deixo esse critério aqui a forma da redação eu até afirma se houver uma convergência para a proposta que eu estou apresentando aí em seguida eu faço eu cito a redação por inteiro então seriam 20 arquitetos por exemplo em 9 unidades e 3 regiões e 3 regiões está anotado aqui colega colega Cláudia Pires por favor eu também fiquei incomodada com esse número 5 não precisa nem fazer associação se agrega uma outra entidade na verdade a gente deveria fazer um esforço de pedir recomendar essas pessoas 5 arquitetos que queiram se militar que eles façam parte de uma entidade aquelas que estão constituídas reconhecidas no estado eu não vi imagina eu estou 5 arquitetos chateados com o jeito como o Cal atende por exemplo no estado eu não vi a associação dos insatisfeitos com o Cal por exemplo então eu acho imagina então nessa questão eu acho que a gente tem que também de forma essa questão da associativismo no Brasil ele é levado ele é relegado ao nível da da quase que da brincadeira mesmo entidade é um negócio sério gente a entidade nacional para você ter o IAB com quase 100 anos de idade resistindo no voluntarismo isso é um negócio muito sério e aí de repente as pessoas podem de uma hora para outra levianamente fundar uma entidade que elas estão desgostosas com uma determinada diretoria ou uma condição política acho isso leviano demais então na verdade quando eu vi esses três parágrafos o desejo que eu tive foi o seguinte suprimir mesclar as três parágrafos num só com o mesmo critério que era o critério do que a gente estabeleceu no parágrafo primeiro eu acho que essa definição também por categoria desnecessária no meu entendimento se prevalecer ter parágrafo primeiro parágrafo segundo parágrafo terceiro pelo menos fazer ali a mesma correção exclusivamente por arquitetos urbanistas que eu acho que não tem essa necessidade dessa 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 conferência de registro e também tirar esse número porque esse número realmente ele expõe ao ridículo essa associação bem não há inscritos aqui eu queria pedir uma informação do relator que algumas vezes já surgiu essa pergunta assim um esclarecimento mais preciso sobre a diferença entre entidade nacional federada e entidade nacional associativa então são os três tipos o terceiro dá para compreender bem os dois tipos é que a gente tem associação como por exemplo a associação de escritório de arquitetura que não tem necessariamente só unidade nas federações ela tem sócios nos estados associados à associação nacional de escritório de arquitetura urbanista a instituição brasileira de escritório de arquitetura e urbanismo então não necessariamente é um núcleo regional então é para esse tipo de entidade que há uma associação nacional e sócios diretamente nas unidades por isso que tem essas duas categorias um no formato do IAB que tem departamentos e para isso se constitui por departamentos ou a FNA que também tem seus sindicatos nos estados e uma e essa segunda é no formato da ASBEA por exemplo que tem sócios associados diretamente no estado daí a necessidade de classificação Cláudio eu queria só justificar os cinco cinco aí que parece um número também de qualquer forma é uma arbitragem que a gente teve que seguir e qual foi o raciocínio que terminou perdurando na comissão é que tem estado que tem cinco conselheiros bom mínimo não pode ter associação com menos do que um cal no estado com menos número de sócios minórdicos mas assim foi um número o número realmente é pequeno e eu concordo plenamente agora qual número realmente a gente ficou na dúvida entendendo a referência foi a construção mínima de um cal mas foi um único número que a gente achou assim que poderia ter alguma referência mas como referência não como um critério consistente que a gente possa defender então eu concordo plenamente na comissão concorda plenamente com essa ampliação agora gostaria de colaboração para que número a gente ampliaria obrigado bom nós temos inscritos aqui agora só para organizar o raciocínio primeiro tem a correção no finalzinho correção não relator alteração a mesma que foi feita no parágrafo anterior tirando pode até riscar ali riscar esse finalzinho isso ali isso eu acredito que vai ser consenso já foi aprovado uma vez inclusive também presidente os outros critérios de nove unidades da federação e três regiões também eu acho que seria condizente que nós acabamos de aprovar isso justamente então o segundo passo aqui quer dizer ali você tem a entidade nacional cadê entidade contempla a pessoa jurídica também não é o Fernando então acolhendo ali nove unidades da federação em três coisas para ficar coerente com a anterior e então a única discordância aqui dos encaminhamentos aqui feitos seria no número mínimo de profissionais de arquitetos onde é que está cadê os cinco cadê os cinco não três regiões nove pode ir tudo bem nove unidades da federação em três regiões não não deixa os cinco associados por favor Silêncio cinco deixa os cinco nove unidades da federação em três regiões geopolíticas sendo no mínimo em três regiões geopolíticas e contando no mínimo já vou lá só para fechar o que já está vamos dizer convergindo o que está convergindo aqui distribuído no mínimo em três regiões geopolíticas e aí que veio vamos dizer o que ficou como ainda a descoberta os cinco associados que agora foi entendido porque cinco o estado que tem menos conselheiros do cal são cinco bom a proposta que houve aqui se eu não me engano foi de vinte isso então por favor depois de cinco coloque barra coloque uma barra aí ou vinte vinte tá sim tá bem então só para limpar a área quer dizer até aqui a divergência com a relatoria seria apenas no número de associados por UF cinco ou vinte então vamos lá pela ordem o colega Jerônimo na sequência Laércio depois Napoleão por favor presidente a relatoria até acolhe os vinte não haveria nem de divergência então a relatoria já preliminarmente acolhe os vinte então vamos lá então o texto de convergência até aqui é esse ali por favor colega Jerônimo bom se a relatoria já acolhe os vinte de qualquer maneira eu acho que seria vinte para definir uma unidade federativa na questão bom eu só queria explicar o meu raciocínio porque eu entendi que a comissão a relatoria propôs uma uma extensão territorial grande cinco regiões que foi reduzida pela plenária para três mas facilitava em ter pelo menos um número menor já agora já que a gente diminuiu a abrangência a gente pode aumentar e aí eu concordo em parte com a proposta do Francisco aumentar a quantidade de associados porque eu acho que foi esse o entendimento para o Francisco que eu concordo em parte quando ele diminuiu a quantidade para cinco mas ele exigia a extensão em cinco regiões agora se a gente diminui a gente aumenta um pouco se é dez como já foi falado agora vinte se a relatoria achou vinte eu acompanho a relatoria com vinte ficou mais condizente com o anterior também eu acho que já porque houve alterações no anterior colega Laércio por favor colegas se veja bem às vezes a solução está na nossa frente e a gente procura alguns caminhos variantes aqui que acabam não nos atendendo plenamente eu acho que a partir dessa questão da definição do número aí fazendo uma reflexão eu vou ter a análise da nossa composição do cal porque nós já somos diversos as representações mínimas e as representações máximas nós partimos de cal que tem cinco membros até a cal São Paulo que tem 44 membros então o meu raciocínio foi da representação hoje existente do cal a minha proposta é no sentido que a referência seja a representação do cal por exemplo estados que tenham cinco conselheiros eu acrescentaria o dobro quer dizer o dobro da representação quer dizer consideraria titulares e suplentes então nesses estados que tem cinco cinco conselheiros seria o número mínimo 10 e o estado máximo da hora que você exigiria seria São Paulo que a gente exigiria 88 que seria proporcional a representação do estado e tal a soma titular e suplente então é a minha proposta interessante sem conselheiro federal sem conselheiro federal sem conselheiro federal sim é interessante quer dizer uma referência interessante mesmo colega Napoleão coincidiu a colocação com o que eu estava pensando também eu acho que seria um critério muito seguro não é e não seria um critério discricionário seria exatamente com base num cálculo que se estabelece nas nossas representações então seria pertinente mesmo porque a gente sabe que num estado que tem menos menos arquitetos a dificuldade de você formar um número se for um número homogêneo é bem bem maior do que no estado que tem milhares de arquitetos que para juntar 20 arquitetos fazer uma associação até num no no clube de esquina você faz então eu acho que o critério eu acho que o critério que se estabelece o número correspondente ao número de conselheiros do estado que é um critério de percentual seria um critério coerente então eu concordo eu defendo a proposta do Laércio subscrevo aí e eu acho que a mais justa e a mais coerente que nós podemos apresentar bom o colega Chico abriu mão da inscrição colega Cláudia eu reitero aqui de novo quer dizer uma entidade que tenha 20 sócios no estado em quatro ou nove unidades da federação ela é uma entidade nacional gente num país tem 200 milhões de habitantes e cento e tantos mil arquitetos esse cara que faça política dentro das entidades que já existem eu não vejo sentido nisso da gente aprovar uma coisa dessa nós estamos repartindo ou seja o princípio da representação dentro do colégio de entidade não está tem uma contradição não é aumentar o número é estabelecer critério com isso nós estamos aumentando o número de entidades habilitadas a ter assento no colegiado nacional de entidade de arquitetura dentro do CAU-BR então tem alguma coisa errada aqui aqui não é o número se é 5 se tem 5 no estado não tem não é isso que está aqui em jogo a seriedade dessa representação quer dizer que eu insatisfeito faço uma dissidência crio uma entidade e coloca assim e por rede social hoje a gente faz isso com muita rapidez e nós vamos ter assento no colégio de entidade do CAU e vamos deliberar o IAB em cada estado por departamento você tem núcleos de representação a partir de 20 associados núcleos estaduais núcleos estaduais isso não habilita o IAB a ter representação núcleos a ter representação nacional ele é uma parte do estado então estou considerando essa discussão aqui uma discussão Cláudio Leviana eu acho que você tem você tem razão no sentido do reforço as entidades existentes e evitar vamos dizer uma extrema pulverização mais até do que já há nas discussões que nós temos tido aí de análise de certas dificuldades que nós tivemos até inclusive mesmo para a criação de um conselho um dos problemas foi essa excessiva pulverização na representação dos arquitetos viu Cláudio agora por outro lado há um outro lado da moeda que eu acho que pode ser considerado com algum bom senso também existem como em qualquer profissão dos médicos até de advogados a reunião de pessoas em torno de um tema importante da profissão no nosso caso do que já existe por exemplo eu cito a ABAP são os arquitetos paisagistas que se reúnem para discutir as questões da arquitetura paisagística e existem inclusive outras por exemplo a ABDH que trata de arquitetura hospitalar não são muitos arquitetos que são dedicados assim com muita aplicação ao tema mas querem discutir entre si e resulta às vezes em contribuições interessantes o pessoal da área do ensino da pesquisa então há esses detalhes aí que podem ser considerados e que poderão enriquecer a discussão no CEAL no sentido que a lei deu ao CEAL de entidades que discutam as questões do exercício profissional da arquitetura e urbanismo e do ensino de arquitetura e urbanismo quer dizer não é claro que todas no fim das contas viu Cláudio claro que todas no fim das contas são políticas também mas algumas que tem uma aplicação muito técnica e que podem trazer uma contribuição uma discussão técnica desse conselho que tem essa responsabilidade de regular de de criar normas para a prática profissional então são os dois lados que eu vejo um é o risco da excessiva pulverização da gente ajudar a induzir de fato temos que ter cautela com isso daí essas combinações todas que a relatoria propôs mas de outro possibilitar também as entidades que pesquisam uma determinada área da profissão e que querem trazer essa contribuição para a regulagem da profissão a BAPE por exemplo foi muito importante nessas discussões da resolução 21 da 51 a BEA também em várias como? ela está assegurada ela é parte integrante daquele corpo histórico de entidades citada aqui que faz parte sim eu estou citando as que já estão para justificá-las inclusive agora existem outras que se aplicam a setores da profissão e é isso que eu digo a gente não deveria ser tão discricionário assim quer dizer há outras eu citei por exemplo arquitetos de iluminação que também contribuíram muito na discussão da 51 o pessoal da área hospitalar entende? eu acho que são organizações mais técnicas associativas que tem alguma opinião bem mas eu estou fazendo isso apenas para reunir o raciocínio e os debates que aconteceram para que todos os colegas compreendam se existe um grupo de professores preocupados com o ensino do TFG no Brasil e que se associam em número de 20 eles procurem a Béia e façam um grupo de trabalho a não ser que tenham em tantos locais em 20 unidades eu acho que a gente tem que aprender e ensinar de novo reensinar nós já tivemos arquitetos que foram lideranças políticas no Brasil que conseguiram assentar a profissão e posicionar a profissão em termos de política de Estado eles sabiam fazer política eles conseguiam se congregar nas entidades existentes e fazer política institucional hoje nós estamos tendo uma crise de representações de debate que me faz quando estou insatisfeito com uma determinada proposta que não converge para a minha eu abro uma outra entidade vou militar naquela entidade como uma dissidência uma dissidência do pensamento único diga-se de passagem então paisagistas preocupados com o destino do ensino da prática do paisagismo devem procurar a BAP arquitetos preocupados com a política cultural das entidades devem procurar o IAB arquitetos preocupados com a questão do mínimo profissional executados nos escritórios ou nas firmas devem procurar a FNA então na verdade o que a gente está fazendo aqui é reforçar nesse caso o papel dessas entidades que nós referendamos como sendo entidades nacionais nós vamos começar a desarticular essa proposta inicial promovendo uma corrida para cá de todos os incidentes em associações pequenas associações eu não vejo muito sentido nisso tudo bem nós esbarramos na constituição que determina o livre associativismo então se há a livre associação só temos que graduar vamos dizer qual será a linha de corte abaixo disso não aceitamos agora o associativismo é livre eu até preferia que estivéssemos só uma ou duas entidades no país mas temos mais do que isso eu vou devolver a Cássia está inscrita colega Cássia eu vou devolver a palavra ao relator eu pedi a inscrição antes mesmo da Cássia desculpa eu não tinha visto não estava no diálogo ali tão não não era um diálogo eu estava tentando peraí 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 a presidência tenta consolidar a presidência fica muito atenta à discussão para tentar consolidar e facilitar a conclusão da discussão porque senão as discussões ficam infindáveis não vai ficar prejudicado o colega alertou a presidência a presidência se desculpa se penitencia pede perdão e vai incluir o colega mas o relator regimentalmente tem a qualquer momento ele pode se manifestar então eu estava pedindo licença ao colega Cássia e já me desculpo com ela vou colocar o clênio na frente e passo para o relator e na sequência os colegas clênio e Cássia e Paulo Armindo e Laércio e Paulo Armindo colega relator eu lembro eu lembro o plenário que esse não é o critério de inserção de aceitação de uma nova entidade isso aí é a caracterização de uma entidade como entidade nacional associativa ela pode ser entidade nacional associativa por esse critério e não atender os critérios de inserção que virão logo a seguir então ela tem que estar com três anos de funcionamento ela tem que comprovar sua atividade não é um grupo não seria assim um grupo de dissidente vai fundo e entra no céu não ele vai ter que se constituir nacionalmente vai ter que ter ação e aí se se comprovar tudo isso a gente tem que reconhecer a importância dessa dessa essa entidade como entidade representativa mesmo que seja dissidente de um grupo que que tinha uma posição majoritária e agora não tem mais mas esse aí é um dos itens que caracteriza uma entidade nacional associativa a sua inserção ainda vai depender de vários outros critérios a serem atendidos mais abaixo na sequência pela ordem colegas Clênio Cássia Laércio e Paulo Armindo perfeito eu até me senti contemplado agora na palavra do colega Fernando porque era justamente isso que eu ia colocar para o colega Cláudia o que que acontece tem outros requisitos que não só aquela questão do número de associados a gente está se pegando aqui na questão do número de associados mas a gente tem que realmente comprovar a representação dessa associatividade em relação aos outros critérios que foram estabelecidos aí e Cláudia por exemplo eu vou dar um exemplo bem claro lá no meu estado lá nós não temos sindicato o IAB nunca conseguiu se consolidar lá no estado nunca conseguiu se consolidar eu não sei por qual motivo eu não sei dizer por qual motivo o IAB nunca conseguiu se consolidar talvez no entanto nada impede de colegas lá do meu estado criarem uma instituição uma entidade e que se estabeleça lá e se consolide inclusive nacionalmente então assim é só para defender esse ponto de vista eu acho que a gente está querendo aqui reforçar as entidades que existem ótimo perfeito mas reforçar em que sentido se uma entidade nacional nunca conseguiu se estabelecer de fato e de direito numa unidade da federação como é o caso do meu estado por talvez diferenças culturais diferenças de geografia por uma série de coisas nunca conseguiu se estabelecer lá no entanto os colegas lá podem se reunirem fundarem uma entidade e propagarem pelo resto do país e se consolidar é isso que eu queria colocar e atendendo esses critérios já que foi colocado aí pelo Fernando Costa obrigado vamos lá nos encaminhamentos para nós seguirmos adiante colega colega Cássia Abdala bom nem sei como mas eu também vejo com certo cuidado essa questão do número de associados sei que vão ter critérios a frente que vão limitar mais essa essa forma de associação mas eu concordo um pouco com a colega Cláudia e discordo um pouco do colega Clênio com a questão quando ele se relacionou aí ao estado dele com o IAB e também faço uma uma é no estado dele que o IAB nunca conseguiu consolidar e daí como uma ex-presidente do IAB do meu estado também sempre tive dificuldade e coloca essa dificuldade viu Clênio com os próprios colegas do estado né e daí não a questão da sigla IAB mas com a falta de comprometimento nosso enquanto profissionais e mantermos essas nossas entidades né eu sinceramente tenho receio desse fracionamento e eu vejo muitas vezes em conversas que às vezes eu até brinco mas fora da plenária que existe uma animosidade e eu não sei por que em relação a algumas entidades já existentes e eu até brinco que eu acho que nós estamos num momento tão interessante e tão importante para a nossa profissão que eu acho que essas questões que chegam a ser até como partidos políticos né de segregação de entidades né ou vai criar uma nova se tem uma velha por que que não dá eu acho isso sinceramente um desperdício de tempo né eu se eu pudesse né se eu tivesse esse esse o poder talvez de né de sei lá né de conseguir desmistificar mas eu gostaria que as entidades hoje existentes tivessem mais condições de se manter e talvez essa essa pluridade de associações e entidades não que não seja boa na discussão mas eu tenho medo desse número de representatividade né é mesmo com esses outros critérios eu também concordo que 10 20 é muito pouco é muito pouco para um profissional que tenha que seja líder que tenha uma liderança e que queira de repente por algum alguma animosidade própria do seu estado querer criar uma outra instituição uma outra entidade e que no fundo congrega os mesmos objetivos só nesse sentido obrigado colega é foi eu fui advertida aqui numa questão de ordem silenciosa aqui é como é que chama um embargo auricular aqui que está havendo um desvio na discussão né nós não estamos discutindo a sustentabilidade das entidades essas coisas nós estamos discutindo critérios para ingresso no CA ou critérios mínimos estabelecer critérios então vamos mesmo considerando essas preocupações internas íntimas que nós temos vamos tentar vê-las no foco do que está sendo discutido ali pela ordem nós temos os colegas Laércio e Paulo Orminda e vamos tentar em seguida votar esse parágrafo colega Laércio era só era só no sentido talvez depois eu vou passar para a mesa aqui uma redação fazendo referência ao artigo 32 da nossa lei que daí é o dobro daquela representação que define claramente aquilo lá então só para deixar claro nesse momento aqui pelo menos para todos que nós estamos trabalhando com o artigo 32 da nossa lei o dobro daquela representação definida o dobro do artigo 32 eu vou preparar uma redação já em caminho tá certo vamos ouvir o colega Paulo Ormindo e depois uma vez mais vamos tentar ver se há convergência nessa direção colega Paulo Ormindo a presidência eu não estou ouvindo essa discussão toda mas eu acho que o foco aqui está sendo muito político no sentido da representatividade por estado por isso por aquilo meu pai era um antropólogo eu tenho uma irmã que é antropóloga a aba a Associação Brasileira de Antropologia vive com grande dificuldade de pessoas no Amazonas no Rio Grande do Sul e isso ou aquilo e que se reúnem anualmente para fazer seminários e tudo mais você tem também no caso de arquitetos arquitetos se dedicam à construção hospitalar ou mesmo à restauração do monumento eu acho que não faz nenhum sentido você limitar isso a representação que tem não sei quantas regiões enquanto está tudo mais eu acho que um número mínimo um peso mínimo quer dizer uma massa crítica mínima de associados já daria legitimidade a isso é um pouco no discurso que você mesmo Haroldo fez há associações de caráter científico de caráter sei lá até mesmo profissional que não tem esse caráter de disputa política como está aqui se discutindo me parece que é uma herança ainda daquelas velhas divisões da categoria FNA e AB não sei o que eu acho que não tem nenhum sentido essa discussão se tiver um peso mínimo uma carga mínima de associado no Brasil ainda mais numa época em que você tem uma facilidade de comunicação de uma comunidade digital que a localização onde você está vivendo não tem nenhuma importância obrigado Paulo Armindo bom eu vou pedir ajuda aqui do relator a proposta do colega vamos dizer o que nós temos de encaminhamento até aqui é substituir de 20 associados pela referência ao dobro do determinado pelo artigo citado eu só pergunto a relatoria acolhe acolhe bom então o que nós temos de encaminhamento é isso quer dizer substituir os 20 associados pelo dobro dos conselheiros por estado esse é o espírito da coisa e a proposta também colocada de se eliminar isso não sei bem se é isso não sei tem algum outro encaminhamento podemos convergir para essa a redação como está ali do artigo 2º alterando de 20 associados para o dobro de conselheiros do CAL em cada UF escreve ali vamos dizer depois a gente faz a referência ao artigo da lei apenas para ficar o espírito por favor risca 20 riscos 20 ali e escreva por favor no mínimo o dobro não vai ser essa redação vai ser a que o Laércio vai apresentar mas no mínimo o dobro de conselheiros dos conselheiros do CAL por estado de cada associado de cada KUF associados em cada da federação o texto está um horror mas o sentido é esse depois a gente substitui fazendo a referência ao artigo da lei o dobro de conselheiros no CAL vamos dizer o dobro de conselheiros indicados para o CAL é o UF estaduais de conselheiros estaduais do CAL estaduais do CAL é melhor estaduais do CAL estaduais do CAL associados o texto está ruim eu repito não seria esse o texto final o texto final ficaria fazendo a referência mas o espírito é esse daí teríamos uma convergência de todos para essa redação alguma eu acho que isso é uma retranca para não entrar mais ninguém isso é uma retranca para não entrar mais ninguém isso não é democrático eu particularmente não volto nessa coisa tem alguma sugestão que eu por exemplo Cláudia Cássia ou Paulo Armindo eles eles entendem mais vamos dizer estão vendo também a questão técnica não só política há alguma sugestão de redação alternativa colega Jerônimo nós não estamos aqui discutindo tecnicismo estamos discutindo política profissional não mas bom mas tem o colega Paulo Armindo e eu próprio estamos discutindo também técnica profissional também nós dois pelo menos gostaria de fazer uma sugestão ao relator não precisaria ter plenário presidente para isso não mas o plenário é que vai decidir colega Cláudia o problema é que tem um tem um conselheiro que está refletindo no Docomomo nessa coisa toda tem outro que está pensando mais na questão política tem outro que acha que enfim no final vamos porque a maioria deliberar colega Jerônimo eu gostaria de fazer uma sugestão ao colega Fernando relator e a todos os colegas evidentemente no sentido talvez não fosse não fosse ideal atrelar ao número de conselheiros do Cal essa redação e esse objetivo mas se é isso que a gente quer é no mínimo 10 porque no mínimo tem 5 conselheiros então basta escrever no mínimo 10 então já acertamos que é no mínimo 10 eu não preciso relacionar isso ao número de conselheiros não porque em São Paulo seria 88 eu sei aí a minha proposta então no mínimo 10 eu acho que é muito fácil de concordarmos porque se o mínimo é 5 conselheiros eu quero o dobro eu quero 10 então o mínimo é 10 encontramos o número mínimo sem fazer uma referência a representação porque eu acho meio inadequado voltar essa história atrelar a questão das entidades a representação parece uma coisa então no mínimo 10 e um e no mínimo um para cada mil que dá mais ou menos isso para ser por uma conta para cada mil arquitetos por estado então se eu tenho 40 mil lá em São Paulo eu vou ter no mínimo 40 no Rio de Janeiro onde eu tenho 16 mil eu tenho que ter no mínimo 16 mais ou menos isso é só uma mudança de referência eu achei no meu ponto de vista inadequado fazer uma referência à representação do cal inadequado somente isso não tem razão para fazer essa referência à representação do cal proposta um para cada mil tudo bem um para cada mil na UF sendo no mínimo 10 colega Napoleão na minha conta por alto que me corrijam está dando mais ou menos a mesma coisa só um esclarecimento a proposta seria a obrigatoriedade de ter um sócio para cada mil arquitetos e onde houvesse menos de mil seriam 10 sendo no mínimo 10 por UF quer dizer daqueles estados onde há menos de mil arquitetos seria necessidade de ter 10 sócios isso e nos estados que tem acima de mil contaria um para cada mil uma parte aqui conselheiro qual que é a proporção para conselheiro na lei não na lei na lei é por quantidade mesmo assim até tantos arquitetos cinco até tantos arquitetos seis agora só por favor agora veja bem o critério da lei é um critério que estabelece faixas de crescimento então assim talvez ficasse um critério mais distributivo o que está na lei do que uma proposta assim estanque entendeu então eu não vejo também assim problema nenhum de nos referirmos a um critério que a lei já adota também porque talvez fosse até menos questionável né do que digamos assim a gente estabelecer um outro critério então vamos lá o critério proporcional e é o critério adotado na lei talvez geram mais segurança a gente de deliberar de certa forma a partir de uma coisa que já existe na lei sabe então eu penso que é melhor manter a proposta então vamos lá vamos lá pessoal que já são já são meio dia e vinte seria muito bom se nós terminássemos essa resolução de manhã porque a tarde tem outra igualmente importante né então vamos vamos ver se a gente nós temos aqui a proposta consolidada da relatoria de todas as observações aqui surgidas que eu vou ler aqui será considerada entidade nacional associativa aquela entidade que tem a representação em pelo menos nove unidades da federação distribuídas no mínimo em três regiões geopolíticas com o número mínimo de associados por unidade da federação equivalente ao dobro da representação dos plenários dos caos estabelecidos no artigo 32 da lei 2378 de 2010 então é o texto melhorado bem melhorado do que está contido ali a outra alternativa colocada pelo colega Jerônimo que a gente não tem ainda um texto definitivo mas seria essa redação sendo que no trecho aqui que fala sobre a quantidade de associados por UF seria no mínimo no mínimo 10 seriam um para cada mil arquitetos sendo no mínimo 10 onde tiver menos do que 10 mil sempre será o mínimo de 10 não temos esse texto escrito mas creio que dá para compreender é isso tem alguma outra proposta eu não quis encaminhar nem essa proposta para votação foi meramente uma proposta uma sugestão ao relator converge para do relator então tudo bem eu tenho uma proposta que é o seguinte abandonar esse critério de região e de estados e simplesmente um número x e a gente pode determinar de associados a nível do Brasil inteiro e acabou mesmo que seja de um estado só não importa não importa agora essa discussão foi vencida pelo pela ordem eu acho que na proposta já está vencido nós já votamos aqui bom a mesa pede permissão aqui para que ia falar exatamente esclarecer exatamente não precisamos entrar numa discussão isso foi vencido no item anterior embora a qualquer momento qualquer conselheiro naturalmente possa pedir revisão nós estamos ainda não aprovamos em torno tudo bem se for mantido isso eu voto contrário e vou fazer uma declaração de voto perfeito o colega Paulo Armindo sugere que seja muito simplesmente substituído tudo isso por um por um número mínimo de arquitetos que queiram participar dessa associação que participem da associação denominada nacional então temos só duas propostas pois não colega Napoleão embora não concorde com a proposta do Paulo Armindo estou com a proposta do relator modificada como foi aqui no plenário mas o que ele coloca ele tem o direito de colocar mesmo porque o critério estabelecido no item anterior diz respeito a entidades federativas estamos tratando aqui de outra natureza de entidade então o que ele coloca é pertinente poderia ser considerado por esse plenário uma entidade associativa que não tivesse critérios estaduais nem regionais entende ele poderia embora eu concorde com a proposta da relatoria bem temos então duas propostas essa que eu acabei de ler que melhora o texto ali do parágrafo segundo e a do colega Paulo Armindo de considerar a entidade nacional aquela associativa aquela que tiver um número mínimo arbitrado isso é outra discussão um número mínimo arbitrado ponto em todo território nacional ponto então temos essas duas alternativas então eu coloco em votação em primeiro lugar eu só queria encaminhar a minha por favor da forma como está colocado a proposta do relator não vai entrar mais nenhuma associação nesse colégio restrito de entidades não há como se criar outras entidades obedecendo a esse critério isso é uma retranca para não entrar mais ninguém em uma outra entidade obrigado colega Paulo Armindo o relator quer encaminhar também não precisa já está encaminhado então vamos lá então eu vou colocar como eu fiz no item anterior primeiro a proposta de convergência que já foi lida aqui da relatoria por favor em regime de votação os colegas que estiverem de acordo com a proposta emendada da relatoria se manifestem levantando o braço e mantenham para que eu possa fazer a contagem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze votos por favor anotem quinze votos dezesseis votos acompanhando a relatoria os colegas que acompanham a proposta do colega Paulo Armindo por favor se manifestem levantando o braço um dois três quatro cinco votos cinco votos abstenções um voto então aprovada a proposta apresentada pela relatoria eu acho que o próprio encaminhamento do colega Paulo Armindo já é a sua declaração de voto fica registrado na gravação e depois agregaremos ao ao texto da ata seguindo parágrafo terceiro colega francisco e colega cláudia pires entidade nacional de ensino presidente é só o que eu já tinha falado antes para reiterar na primeira linha onde tem será considerada entidade nacional de ensino aquela entidade não precisa mais porque já fala aquela que aquela constituída de instituições de ensino em vez de que congregue porque eu acho que congregar pode significar que tenha outras além dela então que constituída apenas aquela constituída por não não embaixo por favor terceiro bateu o dedo ali na tela ah entendi desculpe viu desculpe obrigado é porque estava copiando de cima não é que estivesse escrevendo em cima é e tem aquelas duas alternativas cinco e cinco e vinte cinco e vinte vinte e nove quem foi que propôs vinte acho que houve algum engano aí pode tirar eu acho que para manter o critério seria nove nove não é nove já de três demais então tá podemos é eu acho que houve nove colega Napoleão aliás desculpe só um instantinho é que tem escrito aqui antes colega Cláudia colega Cláudia já está contemplada colega Napoleão só queria perguntar assim uma dúvida já faço nessa dúvida também eu coloco minha posição logicamente eu não vejo porque distinguirmos entidades de ensino como entidades de natureza diversa das associativas ou federativas porque o ensino é o assunto da entidade pode ser uma entidade vinculada a outro assunto mas na verdade não distingue não separa só porque o assunto é ensino a entidade não ser associativa nem ou ser federativa eu acho que esses dois critérios anteriores diz respeito a forma de organização mas esse aí trata da matéria então eu acho que não tem não cabe não cabe não cabe esse item de definição então a proposta seria a proposta do colega napoleão seria eliminar o parágrafo terceiro e deixar entendida a entidade de ensino no caso das citadas no parágrafo segundo não é isso? mas aí tem um problema presidente porque na segunda como ela fala como com dobro de conselheiros aí vincula número de conselheiros na verdade a de ensino ela tem como sócio o sócio institucional que é a escola o curso e os professores então aí eu acho que o cálculo que foi colocado na segunda teria um complicador para a gente definir qual o número mínimo então seriam quantas escolas em São Paulo seriam 88 escolas em São Paulo não tem 88 escolas tem 40 e 7 entendeu? então ficariam critérios diferentes por isso que elas estão separadas porque realmente são caráteres diferenciados não porque seja melhor ou pior mas porque a constituição é diferente na hora que uma escola se constitui é o corpo do seteiro está representado naquele representante mas além disso os próprios professores podem se associar e aí pode ser só a escola associada no estado complicou eu acho porque veja bem exatamente por isso que a gente separou para não complicar você tem você tem dois tipos de forma de organização a federativa e a associativa quer dizer então a entidade de ensino ela vai se adequar a um desses dois modelos ou ela vai ser federativa ou vai ser associativa ou ela vai associar pessoas ou entidades de ensino então assim concretamente você pode encaixá-la em um ou outro modelo sem problema nenhum bom tudo bem a relatoria optou por deixar por criar uma característica específica que trata de instituições de ensino exclusivamente de acordo com a representação inclusive que existe no plenário aqui de instituições existe uma representação exclusiva das instituições de ensino superior então vamos dizer qualificou melhor quando for caso de entidade de instituições de ensino o colega Napoleão propõe a remoção do artigo 3º são esses dois encaminhamentos que nós temos então podemos votar ou há necessidade de alguma informação a mais podemos votar então vamos lá então o com alteração proposta de 5 para 9 colega relator bom se for retirado a gente vai ter que mexer no restante que tem implicações no restante da redação a gente vai ter que fazer as adequações mas então com a ressalva de que obrigaria alterações no já votado no já votado então vamos lá pela ordem então agora voltando ao estatuto que nós usamos normalmente primeiro a emenda substitutiva nas outras porque houve um monte de substituições que resultou numa acolhida também pela coisa então seguindo o critério vamos votar primeiro a proposta de eliminação do parágrafo terceiro como proposto pelo colega Napoleão com a ressalva já anotada pela mesa do relator então os que estiverem a favor da supressão do parágrafo terceiro por favor se manifestem levantando o braço um dois três quatro cinco seis sete oito nove os que se manifestam acompanhando o texto da relatoria com as alterações aqui do penal por favor se manifestem levantando o braço um um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze doze abstenções uma abstenção então fica o texto do relator 12 nove fica o texto do relator com as alterações propostas pelo plenário na sequência artigo quinto inciso terceiro colega Cláudia Pires ter estatuto e alterações devidamente registrado no cartório ou ofício competente passa vai para baixo ela está consertando ali passa Cláudia espera aí é o artigo quinto inciso terceiro feita a eleição regular você também tem que registrar a eleição mas é o outro ponto Cláudia o outro ponto rola na ata da eleição aí é só sobre o estatuto tá vamos lá então vamos adiante está esclarecida Cláudia então vamos adiante artigo sexto inciso segundo colega Chico presidente esse inciso segundo do artigo sexto ele remete também ao inciso terceiro do artigo anterior que eu passei batido no pedido destaque mas a mesma coisa aqui faz referência a estatuto da organização eu proponho que seja substituído por ato constitutivo porque o estatuto é um dos modelos de ato constitutivo que existem o ato constitutivo é mais amplo é um termo que serve para designar qualquer coisa dessa natureza então eu proporia que em todos os lugares onde tivesse um fosse colocado o ato constitutivo acatado questão de ordem colega Jerônimo é o inciso primeiro não não depois eu cito é um destaque meu então eu cedi primeiro eu cedi para depois vamos lá então ato constitutivo em todo lugar que tiver estatuto no texto viu eu peço que a secretaria anote já foi acolhido pela relatoria e acredito que por todos aqui onde tiver estatuto passa a ser ato constitutivo tudo bem tudo bem todos de acordo o inciso primeiro que eu como ninguém tinha pedido destaque eu pedi mas já que o colega Jerônimo pediu então eu passo a palavra a ele primeiramente é questão de ordem mas de qualquer maneira fica uma preocupação nós localizamos no Rio de Janeiro e fizemos uma exposição dos 80 anos do IAB localizamos a ata de fundação temos portanto pelo menos uma cópia disso mas é é uma entidade que já tem mais de 90 anos garantir esse documento por tantos anos é uma tarefa então eu acho que os últimos documentos constitutivos você não precisa ter ata de fundação imagina uma entidade que tenha 200 anos você tem que não, se eu não tenho ata de fundação não pode não é acho um pouco exagerada essa originalidade de exigir a fundação se ela já é de domínio público já teve tantos atos constitutivos não há necessidade do primeiro ato o primeiro ato é fundamental se é o único mas se existem outros atos constitutivos eu não tenho isso é vira uma uma questão quase arqueológica eu tenho o primeiro ato então eu queria um destaque contra esse ponto a proposta então é a supressão do inciso primeiro já que ele estaria suprido o último ato constitutivo é suprido pelo segundo me permite uma parte conselheiro talvez tenha razão porque me parece que não há como registrar um estatuto se você não tiver ata de fundação se você apresenta o estatuto registrado significa que em algum momento essa ata houve eu digo até para poder talvez fosse interessante tirar a ata porque na medida que você registra o estatuto ou o ato constitutivo o cartório pede a ata de fundação certo pronto vamos lá vamos adiante então a supressão do artigo primeiro do inciso primeiro colega José Luiz não é somente para reforçar o dito pelo dito porque todo o estatuto começa se referindo ao ato de instituição não há como quer dizer em qualquer momento seja hoje um estatuto referente a 300 anos tem que dizer quando foi fundada instituída reunião e até alguns chegam até hora então não há perigo se está estatuto ou ato constitutivo as duas coisas está na mesma coisa o mesmo caminho da venda mas professor José Luiz se a relatoria o teu raciocínio é no mesmo sentido se a relatoria acolher então nós podemos passar adiante a relatoria quer declarar porque está ali na verdade todas essas entidades com mais de 200 anos ou com quase isso já estão no céu isso aí a gente está tratando de novas entidades criadas as novas as que estão pleiteando entradas não são tão velhas assim mas de qualquer forma se o plenário entende que a ata o ato constitutivo substitui a ata seria uma burocracia não queremos complicar a vida das entidades não queremos facilitar a relatoria acolhe então então se convergimos podemos passar adiante então pode riscar o primeiro ali por favor o inciso primeiro vamos adiante artigo sétimo e a última intervenção para podermos encerrar a sessão da manhã colega cláudia pires artigo sétimo colega cláudia pires artigo sétimo desculpa presidente existe a menção de um documento na resolução e ele não está onde ele está presente o manifesto da sociedade brasileira eu sei que existe mas ele não está aí como é que a gente coloca numa resolução um documento que não é considerado público não sei pelo menos eu não vejo ele registrado em nenhum dos nossos documentos oficiais então como que a gente vai se remeter a um documento que não está oficialmente registrado ou cadastrado em algum lugar para poder eu até tenho eu gostaria de falar esse documento esse termo foi inserido aí no relato que veio ao plenário que vinha o manifesto em anexo então no nosso relato no processo que está com físico está lá a cópia do manifesto e acompanha não sei se a gente retira daí por algum motivo mas ele faz parte do processo que deu origem a essa eu queria fazer um encaminhamento dentro do nosso site que tivesse esse documento como um documento oficial do CalBR inclusive que fundamenta a existência das entidades lá dentro do plenário as entidades fundadoras eu vou esclarecer Cláudia e Fernanda até porque eu estava lá eu estava lá nesse momento aí da redação desse manifesto ele foi encaminhado inclusive para o presidente do CONF para o presidente do Congresso Nacional para diversas autoridades da República e da nossa área profissional informando que aquelas entidades se reuniam em colegiado para propor um novo estatuto para a profissão do arquiteto e urbanista esse é o documento esse é o manifesto ali referido a sugestão da colega Cláudia eu acho que é importante porque faz vamos dizer consolida um documento histórico com a presença de colegas inclusive que já não estão mas entre nós como signatários seria muito interessante mesmo viu Cláudia a gente incluir isso como num ponto destacado do nosso site e nas nossas comunicações de fato eu até vamos dizer se me permitem eu sugeriria que ficasse essa referência aí porque ela até justifica o que vem a seguir que é a nominação das entidades inclusive essa foi a intenção de resgatar esse documento e deixá-lo num documento oficial que é uma resolução grafada o título desse documento como reconhecimento do valor do seu valor pode ser Cláudia pode até ficar como anexo completar aí anexo anexo isso anexo então ficaria ele vai estar no site de qualquer forma quando a resolução estará lá estará anexo o documento então seria janeiro anexo um desta resolução perfeito pode ser assim vírgula anexo um depois no final por favor por favor por favor lá no finalzinho no finalzinho tira o Cláudia Pires por favor onde está a ponta põe uma vírgula vírgula anexo um não basta anexo que não tem outro anexo anexo a esta resolução na verdade não é bem aí presidente que aí já está falando da reunião né é manifesto da sociedade vírgula aí vem através do cálculo vírgula terminou o aposto ok ok está certo anexo a esta resolução bom alguma observação mais do relator terminamos aí todos os destaques nenhum relator dá-se por satisfeito então alguma alguma manifestação dos colegas de plenário para entrarmos em regime de votação alguma observação não então vamos lá em regime de votação Acre não Alagoas sim Amazonas sim Amapá sim Bahia não não Ceará sim Espírito Santo sim Goiás sim Maranhão Maranhão ausente ausente Minas Gerais sim Mato Grosso do Sul sim Mato Grosso sim Pará sim Paraíba sim Pernambuco sim Piauí sim Paraná sim Rio de Janeiro sim Rio Grande do Norte sim Rondônia não Roraima não Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ausente Santa Catarina Santa Catarina ausente Sergipe sim São Paulo sim Tocantins sim Instituições de ensino ausente Estão aprovado com quatro votos não Anotado Bem então acho que são 15 para uma acredito que nós podemos suspender a reunião agora retomando as 14h30 pelo item 5.3 eu queria antes de encerrar a sessão da manhã eu peço a atenção dos colegas aqui é possível que eu não possa retornar à tarde é possível que eu não possa retornar à tarde porque eu tenho que preparar um material eu fiquei sabendo ontem que iria vamos dizer que eu tenho um tema definido para uma para uma para uma fala para uma comunicação num evento nessa semana lá na Paraíba que eu tinha confirmado presença mas eu não sabia que eu tinha um tema definido e nós estamos preparando esse material ainda e eu vou viajar na segunda no final da manhã então talvez eu precise me ausentar eu aviso aqui ao colega Chico se realmente eu não conseguir sentir que não é possível vir eu aviso o colega Chico o colega encaminhará como presidente na ausência do como vice-presidente na ausência do presidente os itens 5.2 5.3 e o extra pauta que é o assunto da reunião da extraordinária da comissão de política profissional se possível tem que ver se terá também informação da comissão de finanças eu avisarei vou me esforçar para vir mas é possível que eu não esteja aqui à tarde e a plenária será dirigida pelo colega vice-presidente presidente a extra pauta inclui também aquele documento do polis ah sim perdão e o documento que será feita a leitura e distribuição para aprovação na próxima plenária tá bem então agradeço aos colegas pelo esforço bom apetite e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri